Minha paisagem aqui hoje cedo, uma manhã fria de outono, né? Daqui dá pra ver a casa do meu vizinho, proprietário aqui, pessoas muito queridas. Fabiano, a Ellen, o Heitor e a Ana Júlia. E aqui as flores que estão começando, é o, como que chama? Margaridão amarelo. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá? Vou responder perguntas, porque hoje é um momento especial pra mim. Quem não conhece, essa aqui é a casa que eu moro, aqui em São Francisco Xavier. Bem-vindo, pessoal que tá chegando aí. Bom dia, Thalisson Botelho. Bom dia, Rita Rodrigues. Bom dia, Valdely. Bom dia, Arilene Figueiredo. Bom dia, Jeane Corte. Bom dia, gente. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês nessa manhã deliciosa. Aqui em São Francisco Xavier, porque já nem lembro mais quantos dias é que eu tô longe de casa. Nem sei mais quantos dias que eu tô longe de casa. Geralmente eu mostro pra vocês como é que tá a horta, né? Mas dessa vez, quase que não sobrou nada, ó. O mato tomou tudo. Aqui tem... Eu vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês da horta, pra eu não ficar muito longe aqui do Wi-Fi da casa, né? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Só tem mato. Só tem mato na minha horta. Se eu quiser buscar alguma coisa lá, eu vou ter que desbravar o mato. E, ó, as bananeiras aqui que o João e a Penha me deram lá de Brasópolis. Ó, que lindas, João. Eu lembro você cavando as bananeiras lá pra me dar as mudas. Já comi banana aqui, já comi uma prata e já comi uma bananica das bananas que vocês me deram. Aí, pessoal, bem-vindos. Bom dia pra vocês. Tô mostrando na minha casa como é que tá. Depois de, sei lá, uns dois meses que eu tô aqui fora de casa, né? Normalmente eu encontro muita coisa em produção, mas dessa vez eu abusei. Eu acho que eu fiquei muito tempo fora de casa. E, graças a Deus, alguém cortou a grama pra mim. Seu Otávio cortou a grama, juntou aqui. Vou fazer meu composto, né? E eu resolvi fazer essa live pra conversar um pouquinho com vocês. Porque eu acho que é uma nova etapa na minha vida. Que eu tô me sentindo livre, né? Tô me sentindo leve. Tô me sentindo solto. E, nesse momento, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou continuar fazendo vídeos, né? Mas eu sinto que tem uma coisa muito grande preparada aí pra mim. Minha intuição tá gritando forte, né? Dizendo que muitas portas estão se abrindo. Eu falei que não tinha quase nada aqui, né? Mas olha aqui, tem cebolinha. Ó, tem muita. Esse aqui é a capiçoba, que dá pra gente comer esses brutinhos também. Tem os chás, estão todos aqui ainda, né? Tem muito chá. Tem essa... Como é que ela chama isso aqui? É uma favaca que tem cheiro de anis. Isso aqui é azedoária, que é parente do gengibre e parente do açafrão. O açafrão, o que eu digo, é aquele cúrcuma, né? Aquela cúrcuma. Tem o tomate de árvore. Ainda tem alguma coisinha, né? Ah, tem a capuchinha, né, gente? Não pode falar que não tem nada. Mas é que antigamente tinha muito mais coisa. Tem até uma pimenta biquinho perdida aqui, ó. No meio do nada. Já comi abacaxi daqui. Já tirei muita coisa daqui. Esse aqui é o limonello, né? Ó, erva de Santa Maria. Quem conhece sabe que isso aqui é a sementinha de erva de Santa Maria, que eu coloquei no meu chá hoje de manhã. E tem coisa, né? Erva de São João aqui, ó. Erva de São João. Não sei se dá pra dar um foco nela pra vocês verem, né? Erva de São João aqui. Bom dia, pessoal. Vamos ir chegando aí. Arilene. Aqui tem... O que mais que tem aqui? Ah, essa aqui é o Cosmos, né? Quem não sabe, essa flor aqui é comestível, gente. Muito gostosa. Quer dizer, gostosa. É muito linda, né? Gostosa ela não tem sabor de quase nada. E ela tem outras cores. Já mostrei aqui no começo do vídeo, mas não tinha ninguém ainda, né? Esse aqui é o Margaridão Amarelo. Olha que flor mais linda, né, gente? E ela tem um cheiro, ó. Hum, delicioso. E eu uso... Hoje eu usei no meu chá também. Peguei uma folhinha desse tamanhinho aqui. Coloquei no meu chá. Pra... É um amarguinho, né? Parece que tem pessoas que gostam de amargo. Eu sou um deles. Adoro o sabor amargo. Bom, como eu tava falando, eu disse que não tem muita coisa, mas tem, ó. O boldo, ele não morre nunca, né? O boldo tá sempre aí. Pessoal, eu tô vendo que vocês estão mandando mensagem, eu não tô conseguindo responder todas, porque eu tô primeiro mostrando aqui meu jardim. Isso aqui, gente, o que que é? Ah, é aquele manjericão que o pessoal lá de Caçapava me deu. Um manjericão muito rústico. Só que a formiga comeu tudo, né? Como eu não tava aqui, ela comeu. Isso aqui é lavanda. Lavanda. Eu nunca fiz chá de lavanda, mas disse que é bom. Serve pra... Pra alguma coisa serve. E eu não sei o que é. Tem o alecrim. O alecrim também é difícil de desaparecer, né? Tem aqui o piracá. O piracá, ele... Ele tem o mesmo efeito da arnica. Pra quebradura, pra... É... Contusão, ele é muito bom. O kioio, cravo. Olha lá. Eu tô matando a saudade das minhas plantas. Eu cheguei... Cheguei ontem. Já tava quase no fim do dia. E aí não... Acabei não vendo minhas plantas. Então agora eu tô vendo... Tô lendo elas com vocês. Aqui foi... Se vocês lembram, o Valdomiro limpou esse caminho aqui. Tava muito fechado. O Valdomiro aqui limpou. Acabou com umas plantas minhas, né, Valdomiro? Aliás, Valdomiro e Alexandrina, um abração pra vocês. Vocês são dois muito queridos. E o Valdomiro acabou com o meu... Com a minha... Como que chama aquela... Arruda? Né? Ela acabou perecendo aqui. Porque ele não viu, né? O Valdomiro gosta de botar o mato abaixo. Mas quem sabe ela volta aí. Aqui tem uns pezinhos de trevo. O que também é combustível. É gostosinho, azedinho. Muitas pessoas gostam de comer. Principalmente as crianças, né? Aqui tem aquele caninha do brejo. Boa pra fazer. Nós já temos um vídeo no canal que explica fazer um omelete de caninha do brejo. Tem os chás, que nem eu falei pra vocês. Os chás não desapareceram, né? Erva cidreira. Essa aqui é a erva doce. Também tá aqui. Eu não tinha visto ainda. Porque ela seca, né? Dar essas sementinhas. Mas ela... Tem as folhas. Ainda tem verdes também. Ela fica... O pé dura alguns anos, né? Tem esse inhame do talo roxo. Que muitas pessoas não gostam de comer. Mas eu como. Claro que tem que comer na época seca, né? Porque ele realmente tem uma picância. E quem é sensível não gosta, não. Agora, eu queria mostrar pra vocês uma planta que foi dada pelo meu irmão. Meu irmão Rogério. Esse aqui diz que é o caruru do reino. Ele é parente da bertalha. Dá pra comer as folhas refogadas. Olha só o que aconteceu. Ele me deu um vaso. Eu acabei não plantando. E aqui ficou na terra. E ele não morre. Olha, ele dá muitas mudas. Esse aqui parece que é um outro. Esse roxo aqui. É uma outra espécie de bertalha também. Então, ela dá essas raízes aqui. Que são essas... Como é que chama? Essas coisinhas aqui. Que são comestíveis. Isso aqui a gente pode comer. Eu vou fazer um dia uma receita quando eu tiver bastante pra vocês verem como que dá pra comer isso aqui. E tem um pé de ameixa também. Mas essa ameixa aí eu não vou deixar ela aqui, não. A pariparoba. Aqui, a capeba. Também é uma grande conhecida nossa, né? Eu gosto muito dela pra paredes digestivos. Aqui é onde eu guardo minhas lenhas, né? Que são os caibros que sobrou da casa. E é uma área que também nasce batata doce. Nasce várias coisas aí também. Que eu vou deixando. Tem até fava, né? Aliás, eu vou mostrar pra vocês. Acho que vou pro outro lado da casa lá. Porque o outro lado da casa tem... Tem mais planta do que esse lado aqui. Olha que manhã linda, gente. Que delícia. Esse friozinho aqui. O que significa? Tem alguém que perguntou aí o que significa punk, né? Vamos lá ver. O que que perguntou? O que que significa? Chico, vamos marcar para conhecer o cogumelo erengui? Vamos. Vamos sim, o Lúcio Mocotaca. Ah, a Mari Souto. O que significa punk é uma abreviação, né? É de plantas alimentícias Não convencionais. Então são plantas Que a gente... Que são comestíveis Mas que a gente não está acostumado A consumir, né? Mas são plantas que já... Poucos... Poucas pessoas conhecem Que servem pra gente usar na alimentação. Eu quero mostrar pra vocês aqui Uma que eu gosto muito Que é a urtiga. Vocês estão vendo que eu estou pegando nela, né? Tranquilamente e não queima. Agora, se eu colocar Essa parte, né? Mais sensível Da pele Ela vai queimar. E essa urtiga é uma planta europeia Que é muito consumida na Europa E ela é Rica em sais minerais. Ela é boa pra muitas coisas Desde prevenir câncer de próstata Ela é anti... Como fala? Anti... Esqueci o nome Anti... Já que eu vou lembrar Mas ela é boa pra quem está com anemia, né? E repõe a... Sais minerais É... Não é anti-inflamatório É aquele outro anti também Antioxidante, lembrei É antioxidante Então ela, de uma certa maneira Ela previne o câncer Aqui tem a erva cidreira Ah, a fava Que eu ia mostrar pra vocês Acabei esquecendo Vamos mostrar a nossa fava Chama a Val e a Alê Pra te ajudar Vocês são... Quem que é o Val? Ah, o Valdomiro Não, mas ele sempre vem aqui, gente Valdomiro e a Alê Sempre estão aqui Cadê as favas? Ah, as minhas favas estão aqui, ó Ainda dá pra colher alguma coisa Se eu caçar por aí Como eu não cuidei praticamente esse ano Eu fiquei fora de casa As formigas deram fim nas coisas, né? Delas comer, fizeram a festa aqui E a terra ainda não está maravilhosa Então a terra ainda não está saudável Porque uma terra saudável Produz plantas saudáveis Que as formigas não vão comer Isso é uma coisa que a gente precisa aprender Olha que lindo, gente, ó A mamangava, ó Vou deixar vocês aqui Olha que linda ela trabalhando Olha que delícia Ela não tem que pegar ônibus Ela não tem que bater cartão Ela é livre Que bom Que linda a mamangava E tem gente que tem medo disso Vocês, gente Quando encontrar Vamos acompanhar ela aqui na outra flor Quando vier um inseto em cima de vocês Vocês não batam Porque se vocês baterem no inseto Ele vai ficar assustado E aí ele pode querer atacar vocês Porque os bichos só atacam a gente Quando eles se sentem atacados Foi embora Foi trabalhar para outros cantos aí Então vocês não se apavorem Eu vejo muitas pessoas baterem nos insetos Quando eles chegam perto da gente Às vezes eles estão querendo ver o que é, né? Eles são curiosos, né? Então a gente se mantenha calmo Que é a melhor coisa que tem Vamos mostrar mais o que aqui Vamos ver o que tem mais aqui Tem essa aqui que é a Esqueci o nome disso aqui É uma espécie de gerânio Tem um cheiro forte, gostoso Foi o Samuel lá do Inhamani que me deu Ô Samuel, um abraço para você, cara Saudade do seu Uma hora apareço aí de novo Então é isso Hoje eu resolvi mostrar para vocês Eu tinha até calçado minha bota Para andar no meio da horta Mas acontece que a internet desaparece Quando eu vou lá na horta Então eu não vou andar no meio da horta Eu queria, queria andar no meio da horta Mas vai ficar um vídeo muito truncado Vai acabar o sinal, vai ficar muito chato Então eu resolvi fazer uma coisa com vocês Eu resolvi mostrar as coisas que tem aqui na minha casa Cada pedacinho, né Já que eu não sou muito de mostrar a paisagem Então eu vou mostrar essas cabaças Para falar a verdade Eu esqueci quem que me deu isso aí Agora não me lembro Esse mamão está aqui fora Para ele poder amadurecer Porque lá dentro está um frio do caramba Então eu deixo ele aqui fora Nessa gamela linda Que foi o Sr. Vitor lá de Taubaté que fez Felizmente o Sr. Vitor já faleceu Já se foi Então ficou a gamela dele Tem esse vaso maravilhoso aqui com essas plantas Que não precisam de cuidado Essa planta, isso A Arilene está falando Chico, essa planta que parece gerânio É a malva, é malva sim Com certeza Obrigado, viu Arilene É a malva mesmo Aqui você vê A trapoeiraba E o boldinho E uma outra trapoeiraba colorida Elas ficam aí Eu não faço nada Praticamente eu não rego nada Eu não jogo água nela E ela se vira Agora aqui Porque eu acho que bate sol Ela morreu Morreu não Ela não morreu ainda Eu acho que eu vou jogar uma água aqui Eu acho que bate sol E o sol acabou secando A água Tá? Bom Vamos entrar em casa Vamos conhecer um pouquinho Essa parte de fora Que eu nem vou mostrar pra vocês Vou mostrar a parte de dentro Essa casa aqui Agora que eu estou sozinho Eu considerei em abandonar E arrumar um lugarzinho menor E aí Joaquim Maciel de Mello Bom dia, Chico Que bom que voltou Seja assim livre Leve solto Faça os vídeos aqui Na nossa região Era muito bom assistir seus vídeos Na nossa região Serra e Vale Mas eu estou Eu ainda estou aqui No Vale do Paraíba Eu não consegui sair Do Vale do Paraíba A Nayara está perguntando Qual o chá bom para os rins Ô Nayara É o seguinte Primeiro a gente precisa saber Por que você está com problema de rin Porque pode ser várias coisas Pode ser até uma infecção Aí você toma um chá Eu não sei se vai adiantar Então você primeiro Precisa saber por quê Agora tem vários chás Que são bons para o rin Tem desde a quebra-pedra Tem aquela Folha de abacate Tem Aquele caninha do brejo Mas não dá para a gente Recomendar assim Sem saber o que é E o quebra-pedra Por exemplo Se você tomar muito dele Ele não é bom para a saúde Então a gente tem que usar Em coisas bem pontuais Bom Então eu vou mostrar para você Aqui em casa Que jeito que está a casa Graças a Deus Alexandrino e Valdomir Vieram aqui Me deram uma mão Limparam a casa A casa estava limpinha ainda Então eu vou mostrar Aqui Isso aqui Esse castiçal Quem me deu Foi a A Denilze Lá do Gente Pousada Monte Azul Vale Monte Azul Em Santo Antônio do Pinhal Muito obrigado Viu Denilze Não tive que usar Até agora Porque não acabou a luz E essa Na verdade Eu já dei esse castiçal Para a Alexandrina Só que ela esqueceu de levar Porque a gente é dois Dois broco Né Esse Lab Lab Quem me deu Foi o Vitor Ainda não plantei Vou dar Aliás amanhã Eu vou lá na Margarida Gente Preciso levar uma semente Para ela Esse Lab Lab É para Como fala Para regenerar a terra Para nitrogenar a terra Quando a terra é muito ruim A gente Planta isso aqui Porque ela Ele vai gerar Muita matéria orgânica Tá Isso aqui gente Que é o caruru do reino Que eu mostrei para vocês Ali fora Que foi meu irmão Que deu Né Isso aqui é comestível Né Se você Cozinhar isso aqui Na água Você pode comer Diz que é Parecido com quiabo Né Um pouco parecido com quiabo As formigas estão ali Eu acho que é gostoso Para ela Deve ter uma suquinha Né Eu preciso experimentar ainda Não experimentei E vou fazer essa receita Um dia Não sei o que Que vai ser Não sei o que Que eu vou fazer ainda Esse aqui É aquele tamarilho Que o meu irmão Deu também Acho que dá Para comer ainda Né Meu irmão Ele gosta de plantar Depois que ele se aposentou Me deu semente De pepino Urucum Caradoar Vou levar bastante coisa Para a Margarida Amanhã Isso aqui Eu preciso descobrir O que que é Porque eu ia levar Para alguém Eu acho que Ah Já lembrei Isso aqui Vamos ver se eu consigo Abrir com uma mão só Né Ô meu Deus Vamos ver como é Que é isso aqui Acho que consegui Esse aqui Esse feijão É aquele feijão Do mato Que foi me dado Pelo Rodrigo Lá da Selma Lá do sítio Oralcárias As outras São sementes De bucha E eu quero Dar para alguém Que vai ser a Margarida Vocês Viviam me pedindo Para a Margarida Para eu visitar A Margarida Já combinei com ela Amanhã eu vou lá Nós vamos fazer um vídeo Para dar uma força Para a Margarida Que parece que ela está Com dificuldade de terra Lá né Porque ela mudou de casa E nessa casa Que ela está Agora não tem Muita É Muito lugar Para plantar Bom Esse aqui é meu fogão Que hoje Eu ontem Eu cozinhei um arroz Aí E hoje Eu não acendi Porque eu não vou acender O fogão só Para esquentar uma água Para fazer um chazinho Né Então Eu usei Aqui Esse outro fogão Esse meu chá Que eu faço Todas as manhãs Aqui ó Tem erva cidreira Tem Tem até folha de louro Aqui gente ó Tem até uma folha de louro Eu coloco Vocês me perguntam Por que que eu coloco Essas coisas É da minha cabeça Viu Tudo da minha cabeça Isso aqui é um Tipo de uma alfavaca Ah Isso aqui é a colônia Eu vou colocando Vou passando ali A planta me chama E eu pego Isso aqui Vocês vão querer saber O que que é Isso aqui é O O O O fermento Que eu preparei Porque se vocês não sabem Eu que faço meu pão Vamos ver se dá Para acender uma luz Aqui ó Meu pão está aqui Crescendo no forno Daqui Quando eu terminar Esse vídeo Vou botar mais farinha Porque Ele A massa está muito mole ainda E eu vou Fazer meus pães Que depois De 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 assado Eu congelo E guardo aqui Nesse congelador Esse aqui Tem umas bananas Que quando ficaram maduras Eu congelei Descobri com a dona Sônia Seu Nelson Lá de Batuba Um abraço Dona Sônia Seu Nelson E ela me Me mostrou Que dá para congelar frutas Eu não sabia É uma beleza Fruta congelada Porque ela não fica dura Né Agora eu vou Vou abrir a minha geladeira Para mostrar para vocês O que que tem Pior que tinha coisa ainda Que eu fui viajar E quando eu voltei Ainda tinha coisa Ó Esse aqui é O meboche Que a dona Mitsuko Me deu A dona Mitsuko Mãe do Carlos Abe Lá de São Francisco Xavier E isso aqui É um santo remédio Quando você está enjoado Quando você está gripado Isso aqui é Parece que é remédio Para todas as coisas Né Isso aqui é meu pão Gente Esse aqui é esse pão Eu que faço Não tem cara De pão feito em casa Então É o meu pão Ele estava aqui No congelador E ficou guardado Isso aqui é Pimenta biquinho Isso aqui Que que tem aqui Gente Ó Isso aqui é Linhaça Isso aqui é uma geleia Horrível que eu comprei Não comprem essa geleia Muito ruim É açúcar puro Se vocês encontraram Essa geleia Não comprem Azeitona Que eu fiz um cuscuz Outro dia Isso aqui Ah Isso aqui é o alho O alho negro Da dona Mitsuko Dona Mitsuko Muito obrigado Muito obrigado Viu Eu sempre como desse Hum Vocês não estão sentindo Mas está um cheiro delicioso Aqui gente Esse aqui é o chuchu Da minha horta Que eu fiz ontem Esse aqui gente É um queijo Alagoa Delicioso Sem marca Você vê É o melhor que tem Que é a minha mãe Que compra ela pra mim De um cara Lá em São José dos Campos E eu Recompro dela Né Isso aqui é Missou caseiro Gente Ó Missou caseiro Uma delícia Gente Isso aqui É muito diferente Desses missous Que tem Que eu acho que não tem Nenhum aqui Pra mostrar pra vocês Que é dessas de marca Né Esse missou De marca Ele não tem o meu gosto Né É outra coisa Isso aqui é meu arroz integral Que eu não vou abrir Pra mostrar pra vocês Isso aqui eu comprei Viu gente Não é da minha horta Tudo aqui eu comprei Menos o limão Que veio da Alexandrina E é tudo comprado Porque eu tô sem Tô sem minha horta Então É tudo coisa Ah Eu gosto de comer iogurte também Então eu já compro Essa marca Ó Já que falamos mal do outro Vamos falar bem Essa marca Da Itambé É um iogurte natural Integral Que não tem conservante Não tem açúcar E não tiram Aquela parte Que é Eu vou fechar aqui Por causa desse barulho Eles não tiram a gordura E eu acho muito legal Que eles não tirem a gordura Porque eu gosto De comer a gordura Isso que dá um sabor No iogurte Né Eu não tenho problema De Com a gordura Né Uma pequena quantidade De gordura Não faz mal Isso aqui é um azeite Que eu comprei Que eu gosto de comprar A cada dia De uma marca Porque É Eu gosto de experimentar Né gente Eu Ficar usando Sempre a mesma coisa Na minha vida Parece que é muito chato Então eu gosto De variar Isso aqui são as folhas De louro Que eu devo ter ganho Do meu irmão Isso aqui é uma pimenta Que eu não sei Se eu ganhei Da Jaqueline Do arame Ou do Valdomiro O povo vai me dando as coisas Mas eu não lembro De quem que é Né Isso aqui eu já nem sei O que que é Tem tanta coisa aqui Que eu preciso Abrir e cheirar Isso aqui é cúrcuma Isso aqui é óleo de gergelim Ó Quem não conhece Óleo de gergelim Quando a gente come Naqueles restaurantes Chinês ou japonês É Tem aquele gosto Característico ali Parece um amendoim É o óleo de gergelim Torrado Então de vez em quando Eu uso ele Pra colocar Nas minhas comidas Isso aqui é um missô orgânico Que eu Comprei nessas lojas De produtos naturais Ele é Diferente daquele missô caseiro Eu ainda prefiro Aquele caseiro Porque ele tem um gosto Mais É Parece de coisa viva Né Porque o missô Gente Ele é um probiótico Ele ajuda Na nossa Flora intestinal Eu não sei se ajuda Na fauna também Mas Acho que é flora Né Eu não sei se tem fauna Dentro da nossa Se tem fauna Talvez sejam os vermes Né Mas eu Eu uso isso aqui Assim Quando eu quero fazer Uma sopa rápida Eu esquento uma água Aqui no fogo Coloco uma colher De missô Coloco salsinha E cebolinha Um pouquinho de couve Um pouquinho de cenoura Ralada Pronto Já tem uma sopa Que é igual uma canja Pra restabelecer Convalescência Né De doente É É uma sopa rápida E que parece Que alimenta E E não é pesado Né Sabe Às vezes a gente come Umas comidas Que são meio pesadas Assim Mas O missô é leve Uma comida muito leve Aqui Eu acho que é curry Isso aqui É molho inglês Às vezes eu gosto De fazer umas receitas Que usa molho inglês Shoyu orgânico Shoyu Parece que eu não curto Muito usar Mas ele é usado Na culinária oriental Bastante Isso aqui é uma manteiga De garrafa Que quem me deu Foi a Carminha Marival Bom dia Carminha Marival Um beijo no coração De vocês gente Tô devendo uma visita Assumo e E Falo que vou cumprir Daqui a pouco Minha vida agora Parece que tá deslanchando Tá Isso aqui é orégano Os temperos Né Tô mostrando pra vocês Ah uma manteiga de coco De vez em quando Eu uso no meu café da manhã Eu boto dentro do café Derrete né E E Diz que é bom pra Pra muita coisa A gordura do coco Isso aqui é sal do Himalaia E Isso aqui é o chuchuzinho Da minha horta Ó Você vê Ainda tinha chuchu Na minha horta Graças a Deus Alguma coisa eu acho E eu tenho certeza Que se eu andar na horta Eu vou encontrar Muita Abóbora Que eu não Não desbravei lá ainda Né Cheguei ontem E eu ia andar com vocês Lá hoje Mas a internet Tá muito ruim Da Da operadora Então não alcança Então vou ter que ficar Aqui em casa Só com wi-fi Né Bom Agora eu vou mostrar As coisas pra vocês É Que eu consumo Né Isso aqui é uma farinha De mandioca Aveia Que eu gosto de comer Às vezes fazer um Mingauzinho de aveia Arroz integral Que acho que já faz Mais de Sei lá Uns 45 anos Que eu só como Arroz integral Né É fauna intestinal Ô Lourdes Zonaca Então eu não sei Não Você tá rindo Que eu falei fauna Né Mas é flora Né É Então Às vezes Eu fico achando Que pode ser Que tenha bicho Também bom Né Não sei Isso aqui Gente Olha só Isso aqui É semente de mostarda Deve ser coisa Do tempo da Adriana Que ela deixou aqui Pipoca também Só que eu não Eu não faço pipoca Né Então Isso aqui Farinha de mandioca Então tá aí Banana Essa banana aqui Vamos mostrar direitinho Porque essa banana Ela aqui É banana seca Gente Se vocês não tem O hábito de consumir Ela é muito legal Porque uma hora Que você tá com fome Não tem outra coisa Pra comer Você pode até levar No carro Uma banana Uma banana dessa Ela não estraga No meu carro Tá cheio dessas comidas Assim Isso aqui É açúcar mascavo Que de vez em quando Eu uso Né Pra colocar no fermento Hoje eu usei Nossa Mais farinha de mandioca Gente Tem farinha de mandioca Em vários lugares Vocês veem que eu não sou muito De pesquisar meus vídeos Né Isso aqui é gergelim Isso aqui deve ser Açúcar de coco Isso aqui Foi um negócio Que a gente aprendeu Daquela drica Do trailer Trigo sarraceno Torradinho Sabe A gente compra ele E depois passa Na frigideira Assim No fogo Ele fica super crocante Dá pra você Colocar na salada Fica muito gostoso Isso aqui Gente É nós Macadâmia Que nós ganhamos Olha Tá até Ixi Tá até embolorado Gente Vou tirar esse negócio daqui Deixar aqui Pra jogar fora Que a gente não comeu Que nós ganhamos Do nosso amigo Lá em Delfim Moreira Do bairro do Rosário Eu esqueci o nome Dos nossos amigos Mas elas vão saber Quem é Feijão azuque Se vocês tem problema Com feijão Esse aqui é um feijão Muito gostoso Porque ele é bem digestivo Né E claro que tem que fazer Aquele processo De colocar na água Jogar água Com um pouco de vinagre Joga fora a água Várias vezes E depois é que você cozinha Ele Eu como E não dá gás Né Feijão Normalmente dá gás Mas esse aqui não dá Eu aprendi com o pessoal Da macrobiótica Fazer feijão azuque Aqui é Uva passa De vez em quando Você tá com vontade De comer um docinho Come uma uva passa Eu comia muito goiabada Eu era cheio De comer essas porcaria Né Isso aqui Vamos ver o que que é Ervilha partida Tá tudo muito bem organizado É Tá organizado Mas eu não tô usando Gente Isso aqui é ervilha partida Tá boa ainda Tô cheirando ela Pra ver se tá bom Né É A Lourdes tá falando Rio da expressão Fauna intestinal Sempre ouço Flora intestinal É Eu não sei Vai ver que tem algum bichinho Né Tem as lombrigas Alguém tá falando assim Tem fauna Porque tem as lombrigas Né As lombrigas também Fazem parte Né Olha E se você Se a gente for ver bem Talvez tem alguns bichinhos Né Que são bons Pra nossa saúde Também Né Isso aqui é Arroz agulha integral Eu não gosto Vocês veem que ele tá velho aqui Eu não como deles Né Isso aqui deve ser Será que é um café? Vamos ver o que que é isso Ah não Isso aqui é um café de milho Comprei café de milho Porque não dá Não tem cafeína Mas acabei não usando Porque eu sempre uso o café Por causa da cafeína Isso aqui é uma lentilha Colorida Eu não sei Tem um nome isso aqui Não sei se é Dal Que lá na Índia Eles tem vários tipos de lentilha Ela cozinha assim Em dez minutos Tá cozido Esse negócio aí Isso aqui é mais banana Isso aqui é a lentilha Aquela que a gente conhece mesmo Daquela cor marrom Meio esverdeada Isso aqui é café Que eu uso no café da manhã Eu coloco na minha água quente Eu coloco direto Sem coar mesmo Sabe? Isso aqui é semente de abóbora Isso aqui Eu nem sei o que que é Esse negócio aqui Branco Eu tenho que abrir pra ver Tem que abrir Não tem nem ideia Do que que é Gente do céu Talvez seja farinha de arroz Que eu tenho que usar no meu pão Isso aqui é semente de abóbora Que eu vou usar no pão também Isso aqui é amêndoas Isso aqui é uma granola Que eu gosto de comprar Umas marcas que não tem açúcar Né? Isso aqui é noz pecan Parece loja de cereais É Mas então Eu adoro essas coisas Gente Elas são muito boas Isso aqui Gente o que que é isso aqui Parece semente de mostarda Vamos ver Ah que nua vermelha Olha aqui Ainda bem que eu coloquei o rótulo Né? Eu tenho que usar isso aqui no pão Gente Eu não posso esquecer Eu não tenho muita Não tenho ficado em casa Então tem muita coisa aqui Isso aqui deve ser cacau Cacau em pó Isso aqui é quinoa negra Vamos usar as quinoas Todas hoje Né? Pra dar um fim nesse negócio E açúcar de coco Açúcar de coco Quem não gosta de consumir Esse açúcar É Esse açúcar da cana Né? É uma boa alternativa Ele não adoça tanto Mas é uma boa também Esse aqui Quinoa Quinoa em grão Vamos usar toda essa quinoada Hoje aí É Eu só não vou fazer ela Porque eu já tenho arroz pronto Né? E Bom Isso aqui Cogumelos Agaricus blasei Lá do meu amigo Carlos E da Rossi Da Fazenda Guirra Minha mãe tá tomando isso aqui Tá se dando muito bem Ela É Tá consumindo Bastante Porque ela Achou que fez diferença Na vida dela, né? Ele também é um preventivo Do câncer Isso aqui são sementes Do chuchu do vento Que tá na época de eu plantar Foi bom ter visto aqui Vou colocar aqui Pra eu não esquecer Vocês estão vendo Que eu tô dando uma geral Na minha casa Com vocês junto, né? É Eu tô aproveitando Fazer as duas coisas Trabalhando E fazendo o vídeo Mel de Bracatinga Quem não conhece O mel de Bracatinga Parece que ele é Ele é exudação Quer dizer Tipo assim É um ácaro Que come A planta E o suor dele É doce Daí vai a abelha Lá Pega aquele suor doce E acumula E faz esse mel Diz que esse mel É muito bom Pra saúde Eu acho ele delicioso Ó Mel de Bracatinga Ele não é tão doce Tem até um leve sabor amargo E eu acho que Pra quem não gosta De coisa muito doce Ele é ótimo Isso aqui eu não sei o que é Vou ter que abrir Pra cheirar depois Ver o que que é Isso aqui é uma pasta De gergelim com cacau Quando eu quero um docinho A gente vai Pega uma Pega uma Uma colherinha E come Pra satisfazer A vontade de doce E gordura É igual Se você tá com vontade De tomar um sorvete Sorvete é gordura Com açúcar Quando eles Não é o sorbê Isso aqui é Pasta de cogumelos Patê de maçã Com shiitake Defumado Do meu amigo Fabrício Lá da casa dos cogumelos Em Gonçalves Eles me deram E eu ainda não abri Espero que esteja Na validade ainda Eu preciso consumir Essas coisas Isso aqui é Da esposa dele A Tereza Que faz uma pasta De amendoim É deliciosa Gente A gente pensa Que pasta de amendoim É muito sem graça Mas a dela Nossa Na hora que eu botei Na boca É uma delícia Muito gostosa Esse aqui é O café da manhã Eu coloco um pouquinho De chocolatado Que eu gosto Isso aqui Guaraná Cápsula de Guaraná Quando eu estou Muito mole Eu tomo Isso aqui É do Carlos Abe Também Que é a fumaça líquida É um Como fala Quando você quer Dar um gosto De defumado Na sua comida Você coloca Duas gotinhas Isso aqui Fica com gosto Que parece Que foi defumado Isso aqui É um Esqueci o nome Da pessoa Que me deu Mas é um xarope Bom pra tudo É lá de Brasópolis A Penha Vai lembrar o nome Da pessoa Se a Penha Estivesse assistindo Aliás Penha Fiquei sabendo Que você não está bem Um abraço pra você Vou te visitar Em breve Tá Isso aqui É um licor De cacau Que me deram Também Vocês veem Que já tem 3, 4 anos Eu não bebo nada Mais mel De Bracatinga Né E aqui tem Um feijão Dos meus amigos Que eu preciso Levar pra Divulgar Diz que a semente É crioula É o Rafa e a Ju Eu esqueci o seu nome Fia São dois arquitetos Que a gente fez um vídeo Com eles Dois muito queridos Eles me deram Esse feijão De presente Eu preciso Espalhar esse feijão Que eu vou levar amanhã Também para a margarida Né O que que tem Aqui tem umas pingas Que eu não tomo pingas Mas fica aí Né O povo vai tomando O povo que vem aqui em casa Vai tomando Aqui tem um mel Que alguém me deu Também Ah já sei Lá de Delphine Moreira Um casal muito querido Esqueci O Irso O Irso O Irso e a esposa dele Que me deram Isso mesmo E bom Aqui tem outro mel Que eu acho que eu ganhei Agora eu não sei mais De quem que eu ganhei A gente vai ganhando E esquece né Isso aqui é cardamomo Que de vez em quando Eu boto nas minhas Bebidas Isso aqui é canela em pó Aqui tem um monte de chá Que eu não gosto muito De chá seco né Eu prefiro as folhas Isso aqui era do tempo Da Adriana Que acabou ficando aí Mas eu mesmo Não consumo As farinhas de milho Que eu vou comprando Porque cada uma Mais gostosa que a outra Então eu trago pra casa Isso aqui é um preparado Para o fígado Que eu fiz Eu mesmo Com várias plantas Que são boas Para o fígado E aqui tem mais coisas Ah isso aqui Eu acho que eu comprei Lá em Delphine Moreira Farinha de Amora Que diz que é bom Para reposição hormonal Para as mulheres Que já Já estão na menopausa Claro que nunca usou né Macarrão Cacau Não tem mais nada Mas é isso gente Eu queria mostrar pra vocês As coisas que eu como né E Já mostrei Acho que eu já mostrei tudo E isso aqui Eu quero Já que nós estamos aqui Eu ganhei esse livro De uma amiga minha Segredos do Zohar Ela me deu Como se fosse Uma coisa muito especial Isso Alguém O FG Tá falando Extrato pirulinhoso Lá atrás Quando eu falei A fumaça líquida É isso mesmo E são Extraídos da cabala Sabe Eu ainda Não vou ler Eu ainda não li Mas eu estou Me preparando para ler Porque tem que ser Um momento especial Que a gente tira pra Como se fosse meditar Como se fosse orar né Eu vou Eu vou ainda me Me preparar para isso E aqui Passa reto E aqui é minha casa Quem não conhece ainda né Aqui é o banheiro Tenho Um quarto E tem meu escritório Que eu trabalho aqui Nesse escritório E tem esse quarto Delicioso que eu durmo Não vou entrar Porque senão Acho que some O wi-fi da casa né Ah e aqui Vamos aproveitar para abrir Que hoje não está tão frio né Então vamos deixar Entrar um ar quente E tem essa Maravilhosa aqui Atrás de casa Aqui é minha roupa suja Preciso lavar a roupa hoje Será? Acho que sim Aqui tem minhas roupas Que eu vou guardando E eu não sei gente Eu estou pensando agora Em começar a conversar Com vocês Responder umas perguntas Porque eu acho que Eu já mostrei Tudo que eu podia mostrar Aqui de casa Se vocês quiserem Fazer perguntas Eu vou respondendo Tá bom? Vou abrir a janela aqui E a gente vai Vamos ver se vai dar certo A minha estratégia Porque acho que a bateria Do celular Daqui a pouco Já vai acabar né Olha aqui Olha o FG está falando Um dos maiores ensinos Do seu canal Para mim É fazer do alimento O nosso remédio Gratidão Chico Mas você sabe Que eu tinha um blog Numa dessas plataformas Antigas Que justamente O nome era isso né Era em latim e tal Porque sou metido Mas era isso Eu acho que O nosso trabalho Pode ser o nosso lazer A nossa comida Pode ser o nosso remédio né Então a gente pode misturar tudo Não precisa separar Não precisa compartimentar né A nossa vida Porque fica muito chato Esse mundo de especialista Sabe Você vai no médico Ele fala assim Ah é que Tem que ir no outro médico Aí você vai Você vai no outro médico Eu acho isso um pouco chato né Eu dei o exemplo da medicina Mas está tudo assim né Então assim Terceiriza os serviços Então não é mais A pessoa que está conversando com você Que resolve Aquilo O seu problema Você vai ter que falar com o outro Com o outro E com o outro E você fica perdido No meio daquela burocratia Daí eu lembro do Kafka né Daquele Pelo amor de Deus Aquilo lá é um terror né Bom Aí alguém está me perguntando Júnior Arraes Advogado Chico você planeja se mudar dessa casa Então Júnior No começo do vídeo Eu estava falando para vocês Que eu voltei para essa casa ontem Depois de ficar muito tempo fora E eu Me dei conta que Esse aqui é um lugar importante para mim Eu preciso estar nessa casa Para me sentir bem Para recarregar minhas baterias Então eu não quero sair daqui Eu não sei O que que o Se o proprietário da casa Vai querer alugar para mim Porque o contrato está vencendo agora né Eu vou botar nessa live aqui Vamos ver se vai dar certo Aí eu leio mais fácil Eu estou botando no computador gente Porque aí eu vejo mais fácil As perguntas que vocês me fazem né Então vocês me dão só esse tempinho Bom Eu estava comentando sobre a casa Eu quero continuar nessa casa Porque essa casa tem muito meu Eu fiz do zero Quando eu cheguei aqui Só tinha chão batido Então todas as plantinhas que tem aqui Cada uma é igual se fosse uma filha minha Que eu estou cuidando né Então eu não quero largar essa casa Porque eu me restabeleço Reabasteço aqui Cláudia Rosendo Chico você precisa por favor Vir Cadê aqui Vir entrevistar o meu avô Ele está doente É o último conserveiro de estradas Daqui de Caçapaba Ô Cláudia Entre em contato comigo Pelo e-mail Pelo meu e-mail Que está no final de cada vídeo Talvez desse aqui não Porque é uma live Mas entre em contato comigo Chico.abelha.hotmail.com Eu vou tentar escrever aqui Num comentário Vamos ver se dá certo Chico.abelha.hotmail.com Então Cláudia Veja lá Eu acabei de colocar esse comentário E você Você manda um e-mail pra mim Que a gente combina Tá fácil agora Eu estou mais perto Eu estou mais tranquilo Como eu falei no começo do vídeo Eu estou sentindo Que eu estou entrando Em uma nova etapa Na minha vida Então Eu estou querendo até Eu acho que Vou aprofundar no meu trabalho De uma maneira Que eu ainda não sei qual é Mas que já está pronto Aí já É só eu começar a fazer Porque Eu estou com toda a energia Para continuar E aprofundar esse trabalho Que eu estou fazendo Bom Agora vamos ver Chico Você A Nadir Fátima Proença Chico Você tem interesse Em comprar Esta chacra Eu sou de piedade De São Paulo Ah essa que eu moro Não De jeito nenhum Não quero comprar nada Gente Não quero ter mais nada Eu acho que a vida é tão boa Quando a gente pode Simplesmente estar nos lugares Sabe Sem ter a propriedade É um peso Eu não tenho nada contra Tudo bem Quem quiser comprar Quem quiser ter as coisas Mas Para mim Tem sido um peso Ter as coisas Então eu descobri Que alugando É muito mais leve Eu posso Sair Da hora que eu quiser Sabe Eu não tenho aquela coisa Aquele medo De puxa vida Vou perder a coisa Não Porque eu não tenho Como é que eu vou perder É isso aí Bom E agora Eu vou querer ler Os comentários E vou conversar Um pouquinho com vocês Já mostrei Já mostrei Minha casa Minhas comidas E agora eu vou conversar Com vocês Lourdes Onaca Quanto mais posses Mais presos ficamos Exatamente Eu acho que Estou sentindo Uma necessidade De já ir Me desprendendo Da matéria Porque De alguma maneira Eu já estou Me conectando Com o que está Além da matéria Então fica muito pesado Se a gente se apega Na matéria Eu vou ler Os comentários Aleatoriamente Então vocês me desculpem Se eu não ler O seu comentário Mas eu vou ler Aqueles que eu consegui ler João Luiz Rana Ramos Chico Embora você viaja Muito fazendo Suas entrevistas lindas Eu aprendo muito Mas a pergunta é Como você lida Com a solidão Ou você tira de letra Forte abraço João Luiz Como que eu estou Solidão Estou com vocês Agora aqui O meu whatsapp Não para de mandar Mensagem Cara Eu não tenho Esse solidão Não existe solidão Para mim E como eu estou sempre Nas casas das pessoas Eu estou sempre O meu social É junto com o meu trabalho E que é junto Com o meu lazer Que nem eu falei Para vocês agora Há pouco É tudo junto É uma coisa Muito gostosa Eu poder Simplesmente ser Sem estar Falando Puxa Agora eu vou Fazer isso Agora eu vou Fazer aquilo Não É tudo junto E vai Às vezes vira uma coisa Às vezes vira outra E é esse Que é o gostoso Da vida Respondendo A sua pergunta Eu nunca me sinto Solitário E se por acaso Eu tenho necessidade De gente Lógico que eu tenho Eu vou visitar Meu vizinho Vou visitar Minha vizinha Que está chegando Aqui Comprou Uma casa nova Tem gente Pessoas maravilhosas Aqui em São Francisco Xavier E esse é um dos motivos Pelos quais Eu ainda estou aqui Porque aqui tem gente Muito aberta Gente com Mente É É Disposta Né A A Se relacionar Com o diferente Com o novo E São Francisco Tem essa característica Né E Também por isso É que eu venho Para cá Porque eu tenho Minhas plantas E assim O João Sempre perguntou De estar sozinho Eu preciso estar sozinho E durante Pelo menos Sei lá Dois, três dias Que seja A cada mês Porque É um jeito De eu relaxar Completamente E me conectar Com o mais profundo De mim Que Que as vezes Quando a gente Está no social A gente acaba Né Eu Tomo um café Aqui para não fazer feio Né Fica conversando Um pouco mais Sendo que você Você já está com vontade De dormir E tal Quando eu fico muito Na casa dos outros Né Então aqui Eu faço o meu tempo Né Eu chego Como a minha comida Né Que agora Vocês viram Que no começo do vídeo Eu mostrei o pão Eu como arroz integral Aqui tem todos Os meus chazinhos Então Eu não sinto Essa solidão De jeito nenhum Né E E assim As plantas Os passarinhos As flores O ruído Do vento Aqui Tudo isso São É vida Que Não me deixa Me sentir sozinho Obrigado pela pergunta João Luiz Hanaham De novo Ah não Já foi Já respondi Isso aqui A Penha Oi Penha Bom dia Chico Hoje Nossa cidade triste Faleceu O seu ditinho Da casa de adobe Do bairro alegre Oh meu Deus do céu O seu ditinho Ô Penha Eu Me fala aí O João falou Que você não está bem Eu estou com vontade De ir aí Conversar com você Fia O que você tem Não sei se você pode Falar aqui Na live Né Como fala É Comentar Mas eu quero Manda uma mensagem No zap Se você não puder Eu tenho muita saudade De vocês E eu vou ser Muito sincero Eu acabei ficando Com trauma Porque eu tive Uma crise renal Lá na Na casa Da Penha Do Dona É Do Dona Lazinha Do seu Miguel E aí A gente ficou com medo De voltar Né Acho que faz um ano Isso né É Mas Que eu Agora eu vou voltar lá Estou com coragem De voltar lá Bom Seu ditinho Que Deus o tenha Meus sentimentos Da família Né Bom dia Chico Estou tendo Uma mente Tenho uma mente Como a sua Mas infelizmente Estou preso Em um mundo Que tenho no momento Juliana de Oliveira Ô Juliana Mas olha Se você já está pensando Se você já está querendo É o primeiro passo Para as coisas acontecerem Né E fique atenta Aos sinais Porque eles aparecem E às vezes Não volta tão cedo Né Então às vezes A vida te bota Na frente Do seu nariz A oportunidade E você não pega Angelina Einhart Não tenho perguntas Só te agradecer Por fazer nossos dias Mais felizes Com seus vídeos Te adoro Beijos Obrigado Angelina Obrigado A gente fica até emocionado Porque a gente recebe Cada mensagem linda E isso só Dá mais energia Para a gente continuar O trabalho Viu Obrigado É muito bom Isso aí Rosilene Soares Bom dia Chico Eu moro no interior Desde quando nasci Nunca mudei E permaneço até hoje Já estou com Cinquenta e sete anos Que legal Rosilene Se você morasse aqui perto Eu já ia Queria te entrevistar Né José Antônio Bom dia Chico Que bom ter você aqui Com seus comentários Sábios Parabéns Puxa vida Sábio Eu Gente Eu não me considero Sábio Eu acho que eu tenho Tanta coisa para aprender O que eu gosto de ser É sincero Sabe De passar para as pessoas Alguma coisa Que eu aprendi E que eu acho Que pode facilitar A vida de vocês também Né Penha Dias Oi Chico Estou indo trabalhar Mas depois conversamos No zap Um beijo minha querida Sinta o meu abraço No coração Vocês são muito lindos Viu Vocês O João Seus filhos Dona Lazinha E seu Miguel Carlos Oliveira Vamos ver Em relação A preocupação Excessiva De ter as coisas Veja o que diz A Bíblia No capítulo 621 De Mateus Onde estiver O teu tesouro Ali estará O seu coração Gente Me interpreta Isso Porque eu sou Muito lerdo Com poesia Letra de música E a Bíblia Eu sou muito lerdo Por favor Me ajudem A interpretar Isso aí A UFG É verdade Angelita Chico Seu trabalho Traz cura De verdade Pois é Isso é uma coisa Muito louca Né gente Porque eu jamais Pensei Que o meu trabalho Pudesse Mexer com as pessoas Nesse nível Né Talvez muitos Não saibam Mas eu comecei A fazer O meu trabalho Aqui no Youtube Mostrando Para as pessoas As tradições Que eu achava Que estavam acabando Na verdade Eu não sei Se elas estão acabando Né Tenho sérias dúvidas Eu acho Que elas só estão Escondidas Ali Bem escondidinhas Mas elas Não vão acabar Né Como um leite ferrado Um remédio antigo Né Com mato Com chifre de carneiro E tal Umas simpatias Né Técnicas de Construção Antigas Artesanato Com taquara Com bambu Com tacarapoca E a música Né A nossa música Raiz Né E aí Era essa a minha intenção Eu nem sabia Que eu podia ganhar dinheiro Um dia no Youtube Mostrando essas coisas Para o povo Né E aí Cinco anos depois Que eu comecei a fazer isso Alguém me falou Que dava para monetizar Comecei a monetizar E comecei a receber Mensagens das pessoas Uma das mensagens Que eu achei Muito estranhas No começo Que os vídeos Faziam bem Inclusive pessoas Que não falam português Ou falam muito mal Português Gostavam das imagens Gostavam das músicas E sentiam um clima gostoso E hoje Eu sei que Praticamente Todos os dias Alguém vem dizer Que a partir dos vídeos Começou a ver sentido Na vida Começou a gostar Mais de viver Que já estava Tomando remédios Que parou de tomar remédios Isso é uma coisa fantástica E eu Não sei a que atribuir Isso Exatamente Mas o que eu sei É que O que eu passo Para vocês O que eu Quero A minha intenção É dar o melhor Que eu descobri Na vida Através Do meu olhar E aí É meu olhar Artístico E fica uma coisa Bonita Mas eu sempre Tenho a intenção De poupar As pessoas Como eu aprendi Em muitos livros Porque antigamente Não tinha internet Eu lia Eu aprendi Muita coisa Nos livros Eu descobri Muitas coisas Bacanas Nos livros Que me pouparam Experiências negativas Na vida Me pouparam De certa forma Sofrimento Então É isso que eu quero Fazer nos vídeos Porque Os vídeos O audiovisual A internet O youtube E essas outras redes Mais o youtube Eu acho Eles tem Essa Nos dão Essa possibilidade De compartilhar Experiências De um jeito Que Sabe Ninguém está lendo Mais hoje em dia Então Vamos conversar Por esse meio Que existe hoje Hoje tem os podcasts Também Que substituem Um pouco o rádio Mas aí as pessoas Vão Viajar No carro Estão passando roupa Estão lavando A louça E ficam escutando Os podcasts E os meus vídeos São também Um pouco Essa coisa Do podcast Que a pessoa Vai escutando E vai aprendendo Ah Vamos fazer Justiça ao rádio Eu também É É Aprendi muito Com o rádio Porque o rádio Claro que tem A parte comercial Claro que tem A parte que é Superficial Mas eu assistia Muitos programas Muito bons No rádio Que levavam Pessoas Que compartilhavam Coisas bonitas Como eu Gosto de compartilhar Com vocês Isso que eu estou vivendo E isso me ajudou Porque falou Puxa Eu De um determinado momento Eu me dei conta Eu falei Puxa vida Tem gente Que faz isso Então Então eu também Posso fazer Então eu Também posso Não fazer Porque é uma Experiência negativa Então eu aprendi Muito Então o que eu gosto De passar nos vídeos É exatamente isso É Tinha uma coisa assim A Dilma Fernandes Lopes Chico fala sobre A Jéssica e o Paulo Gente eu acho que os vídeos Já falaram tudo A Jéssica e o Paulo São dois anjos Maravilhosos na vida Que me Nossa Eles me alimentaram A alma de um jeito Que eu nunca encontrei Pessoas assim Deve existir Pessoas maravilhosas Como eles Na vida E pelo mundo Mas eu nunca vi Uma dedicação tal Como esse pai O Paulo E uma alegria De viver De vencer As dificuldades Como a Jéssica Eles são exemplos Para nós Para todo mundo Isso devia passar Nas escolas Quando eu vejo Nas escolas Tem matérias Tão maçantes Tão chatas Que a gente Eles obrigam A gente a aprender Que não vai usar Nunca na vida Por que que não Passa um vídeo desse Por que que não Leva o Paulo E a Jéssica A experiência deles Para inspirar As crianças Para inspirar Os professores Para ensinar Assim O amor Que nós estamos Precisando Né Esse mundo Nosso E o que mais Está precisando É amor Canal Lúcia Mucotaca Chico Você conhece O miso De grão de bico Não conheço Só conheço O miso Que é feito Com arroz E soja Né Não sabia Que tinha De grão de bico É diferente Vamos ver Mais um comentário O rádio A história da luz E a mãe Com ele correr Foi surreal Imaginar Pois é O rádio Você vê O rádio Como ele fazia Parte das nossas vidas Eu me lembro Quando eu era criança Eu passava a manhã Em casa Eu estudava à tarde Então minha mãe Ligava o rádio Acho que era Rádio Excélsio O rádio Jovem Pan Não lembro mais Qual rádio que era E ficava escutando Aquela coisa lá O dia inteiro Né Porque não tinha televisão Quando eu era criança Não tinha televisão Eu fui ter televisão Bem mais tarde É E pra mim Era uma coisa maravilhosa Na casa dos meus amigos Já tinha Eu ficava morrendo De inveja Mas eu fui Ter televisão Sei lá Acho que nem na Copa do Mundo Na Copa de 70 1970 Que chegou Televisão lá em casa E mesmo assim Era com o horário regulado Porque o meu pai Minha mãe Ó Não pode ver a hora Que você quiser não Lógico que eu vi escondido Né Quando eles saiam de casa Eu Ligava lá E ficava vendo Sessão da Tarde Na Rede Globo Via aqueles filmes Assim De Ficção científica Era uns filmes Muito doidos Né E eu aprendi Alguma coisa também Porque A gente sempre aprende Né As pessoas Acham que existem Coisas horríveis Claro Mas a gente pode aprender Com as coisas horríveis Também A gente pode aprender Como não ser Né Tem as coisas maravilhosas Que nos inspiram E tem as coisas horrorosas Que nos avisam Que olha Por ali é ruim É melhor não ser daquele jeito Professora Marcela Chico E o Amado Pois é O Amado Sempre me chamou Para ir lá E dessa vez Ele não está me chamando mais Então eu não sei Por que que é Os dois filhos dele O Paulo E o Cristiano Eles também Ficaram de me chamar Como eu recebo Tantos convites Eu tenho tanto trabalho Eu não vou ficar Procurando eles Então Pessoal Se vocês querem Que eu Veja Vá visitar Essas pessoas de novo Dê um toque nelas Para elas me darem um toque Tá bom Porque assim Cada dia eu recebo Dois Três Cinco Dez convites E eu não posso Atender todos Né Tá bom Não quer dizer que Porque eu não vou É porque eu não gosto Aliás Quem está chegando agora Na live Amanhã eu vou na casa Da Margarida Vocês estão me cobrando Muito E eu vou na casa Da Margarida Conversei com ela Perguntei se ela queria Que eu fosse lá Porque as vezes não As vezes ela não queria Que eu estivesse lá Fosse filmar Mas ela falou Que quer sim Porque ela está Com dificuldade De plantar É algum problema Aí que Tá esperando a prefeitura Passar uma máquina Lá Mas é Amanhã Eu posso deixar Que eu vou Vou lá E vai ter vídeo novo Com ela Né Carlos Campos É verdade Chico Maravilha A história da Jéssica Nos quebrantou demais Verou O amor de Deus Em tudo Na vida E suas circunstâncias Deus abençoe a eles Gratidão Isso mesmo Katia Mello Dona Cida Está bem Pois é Faz tempo Que eu não tenho Ficado aqui Em São Francisco Xavier Mas eu acredito Que sim A dona Cida Se não Eu teria sabido Alguma coisa Né Mas eu acredito Que ela está bem Também a outra Que eu estou Devendo uma visita Vamos lá Qualquer hora Eu parando Mais aqui Que é uma coisa Que eu duvido Né Eu não vou abrir mão Dessa casa Mas eu duvido Que eu vá parar Muito aqui Eu estou para ir Para o sul de Minas Pois é gente Essa é uma coisa Eu já devia estar No sul de Minas Né Mas acontece que Minha mãe me pede ajuda Eu tenho que Dar uma força para ela Ela quer ir no médico Comigo Porque ela acha Que a minha presença É importante Eu acho que como filho Eu tenho mais aqui Atender minha mãe Né Né mãe Pode deixar aqui De a primeira Eu vou lá Com você Lá na nefrologista É isso aí Vamos ver Mais perguntas Que bom que você Vai lá na Margarida Merece Ela tudo bom Exatamente Ana Maria Gonçalves da Costa Bom dia Chico Vejo você Como um caçador De relíquias Tem tanta coisa boa Que a gente só tem conhecimento Assim através dos vídeos Né Tantas histórias maravilhosas Com tanto a nos ensinar É isso aí Rafael Paiva Chico Manda beijo para minha avó Aldeide Que tem 88 anos Um beijo Dona Aldeide Beijo no coração E para minha mãe Que tem 66 Eu também tenho 66 Nós assistimos Os seus vídeos Todos os dias E você não faz ideia Do quão bem faz Obrigado Somos de Maracanau Ceará Um abraço Ceará Minha bisavó Era cearense gente Eu tenho sangue Cearense também Vamos Micheline 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 Você é de Monteiro Lobato Micheline É isso? Se for me fala Vocês estão me devendo Uma entrevista Viu fia Vocês estão me enrolando Muito Alguém perguntou Aqui A Edith Perguntou se eu gravei Alexandrine e Valdomiro Na sua casa Um dia das mães Não Então Valdomiro e Alexandrina Vinham na minha casa Mas não vieram Aqueles dois são dois Loucos igual eu Chico Você tem notícia do Mauro? Não Estou devendo pra vocês Uma visita ao Mauro Não sei como ele está Ele Mauro mais uma vez Ele foi lá embaixo No fundo do poço Ficou com câncer Ele já teve tudo E eu preciso ir lá Visitá-lo Não sei se eu vou conseguir Bom Alguém ouviu alguma coisa De São Luís do Paratinga Chico Vou te cutucar Pra voltar em São Luís do Paratinga Tem tanta gente Do início do canal Assisto sempre com nostalgia Pois é FG Você sabe que eu Acho que eu vou Na festa do divino Lá Domingo que vem Pode ser que aí Eu fique na segunda E na terça Lá E eu visite Algumas pessoas A dona Joana Dona Joana e seu time Um abraço pra vocês Vocês são muito queridos Gosto muito de vocês Obrigado FG Por ter me lembrado São Luís do Paratinga É uma cidade Que eu guardo Boas recordações Foi bem no começo Dos vídeos Aprendi muito Com o pessoal de lá Cláudia Rosendo Chico Estou tendo pré-infarto No miocárdio Sou alérgica a medicamentos O que posso fazer Por favor Obrigado Cláudia Eu não vou falar pra você O que você vai fazer Porque eu Não sei Por que você está Nessa situação Eu sugiro Que você Procure O Paulo das Ervas Que lá de Salesópolis Ele tem vídeo No nosso canal Procura lá Paulo das Ervas Lua Crescente Dá uma busca Dentro do meu canal Ele tem canal Também Ele tem canal E o Daniel Forjás Que é o autor Da própria saúde Conversa com eles Eu não posso Te recomendar nada Filha Ainda mais Uma coisa tão grave Dessa Agora Miocárdio Coração Não vou falar nada Não Fica quieto Porque Vou dar palpite Uma coisa que eu nem sei Os motivos HLV HLV Oi Chico Abraço de Grenoble Nos Alpes Franceses Deveria vir por aqui O pessoal do campo É simples como do Brasil Eu sei gente Eu acho o máximo Em todo lugar do mundo Tem gente simples Gente da roça Eu lembro Quando eu fui pra Grécia Eu convivia com eles Sabe Aquelas senhorinhas Vestidas de preto Carregando cabra Carregando carneiro Cabrito E plantando hortinha Igualzinho Plantando Igualzinho A gente aqui O interior As pessoas São muito acessíveis São muito hospitaleiras E elas tem aquela Relação com a terra Que o pessoal Da cidade já perdeu Então com certeza Eu Mas na verdade Eu acho que primeiro Eu iria pra Portugal Espanha Talvez pelas nossas origens Eu sou neto de espanhol Meu avô é espanhol E a gente fala português Então talvez seria Portugal Espanha Não pela facilidade Da língua Mas pela proximidade Da cultura mesmo Tem muita vontade Micheline Sim Micheline É esse você O Fernando Pra tocarmos viola E fazer pãozinhos Funcionais do bem Pois é Micheline Você tá me devendo Entre em contato Vamos marcar essa história Viu Micheline Você sabe como Que eu reconheci Pela sua carinha Que tá minúscula aqui Mas eu vi Eu falei Deve ser ela É engraçado né A pessoa escreve uma frase A gente sente a energia Da pessoa Só no jeito dela escrever Marta Souza Chico Onde que sumiu Sumiu Marta Souza Ia ler o comentário Da Marta Souza Meu Deus do céu Onde que tá Passou Meu Deus do céu Se eu conheço a bioenergia Eu não sei Agora eu não sei O que era isso Que ela perguntou Gilmar Silva Quando você vai No sítio da Lu Que tem um canal aqui Eu nem sei Quem é sítio da Lu Gente Desculpa aí Se ela for importante Me fala Tem muita gente importante Que tá na fila Gente que mexe com coisas Que eu quero registrar Chico Sabe como o Bruno Está depois da partida Do avô Aquele cara de ouro Que continue tocando A vida da roça Que eu não falei Com o Bruno Depois da partida Ele tá com a Patrícia Eu sei que ele tá De caseiro Numa fazenda Mas eu acredito Que o Bruno É uma pessoa Que sabe muito bem O que ele quer na vida Um bom escorpiano Ele sabe Superar Os desafios Muito bem O Bruno é uma pessoa Madura Apesar da idade Ele é muito maduro Ele é um menino Muito legal Eu preciso voltar lá Você tem razão Rosemary, querido Bom dia É a todos Eu sou de São Paulo Capital Adoro os vídeos Top Maravigold Que Deus continue Abençoando a todos nós É isso aí É Blá, 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 blá Ah Pamela Baronesa Quando é que você vai voltar Para o tema desigrejados Quando eu encontrar um Pamela Porque eu não fico procurando Esse negócio aí Quando as pessoas aparecem Eu aproveito E faço a entrevista Entendeu Ah, Marta Souza Chico, você conhece Bioenergia Queria muito Que você Disse visitar um terapeuta Eu não sei o que é Bioenergética É aquela coisa do Reich É isso mesmo? Será que é? Seria legal, né? Eu vou ficar atento a isso Porque eu também gosto Da bioenergética É Pode deixar que eu estou ligado, né? Tudo que é cura Terapia Eu gosto muito É Carlos Campos Chico Abelha Maravilha Faço uso de chás para tudo Da cabeça aonde peça Pois tudo isso foi dado por Deus O Paulo das Ervas é um doutor nisso Grato Isso aí Claro, olha Não é só o chás que curam, né? Eu acho que também Os nossos pensamentos A nossa disciplina, né? Eles ajudam bastante E os exercícios físicos A gente tem que E as nossas amizades, né? Com quem que a gente se relaciona? Se bem que eu acho que as amizades Elas refletem mais Quem a gente está atraindo Porque a gente está vibrando Naquela frequência Mas tudo isso tem importância Não tem uma coisa só que cura Tem a nossa decisão De se abrir para a cura E aí a gente vai atrair a cura É isso É assim que eu entendo, né? FG Lembrei da Temes Que mulher maravilhosa Gratidão só A Lil e a Denise Mostraram muita coisa Para nós Ó, então Já que nós estamos conversando aqui Sobre a Temes Eu quero voltar lá na Temes Que eu senti Que eu vou Dar continuidade Aquela conversa com ela E o Lil e a Denise São dois queridos também Que lógico A fé em Cristo é que cura Sim É E então a gente Eles não estão sabendo ainda, né? Eu já venci um ciclo na minha vida Foi resolvido aquele problema, né? E que eles sabem muito bem Que quer, né? Lil e a Denise Que eles me ajudaram bastante Fizeram uma oração lá comigo E aí é Eu estou pronto para Para essa nova etapa Aliás, por isso que eu estou fazendo essa live, né? Eu fiquei um tempo meio Meio quietinho Meio recolhido Porque quando a gente está Passando por problema A gente precisa Mergulhar neles, né? Mas agora eu já estou liberado É Eliana Belisario Duarte Chico, me chamo Eliana E moro na região dos lagos Ouçarei muito de estar com você Alexandrina e Valdomiro Olha, filha Se você acreditar com força E você vier até aqui É possível, né? Alexandrina gosta de receber Já eu sou um ermitão Que eu não gosto de ninguém Na minha casa, né? Vamos marcar? Não, eu não vou marcar Você marca com Alexandrina e Valdomiro Eu não marco nada Não quero mais compromisso Porque eu já tenho muita coisa Que fazer, né? Mas se você Conversar com eles E for na casa deles Eles abrirem pra você Porque a Alexandrina Também é uma sensitiva Ela percebe rapidinho Se a pessoa cabe na vida dela Ou não cabe Então entre em contato com ela Se você quiser Manda um e-mail Pro meu telefone Pro meu e-mail Que eu passo o telefone Da Alexandrina Você conversa com ele E se for pra ser Será? Tá bom? São Francisco Xavier É um lugar maravilhoso Realmente Eu gosto muito Dilma Fernandes Lopes Chico Quero entrevistar minha família Igual você faz Éramos 14 Agora são 10 Não quero perder A chance de O que você acha? Ô Dilma Eu dou maior força Pra quem quer entrevistar a família Inclusive eu já fiz Alguns vídeos Falando o que você tem que fazer Como que você tem que abordar As pessoas, né? Mas se você quiser Entrar em contato pelo e-mail Eu dou algumas dicas Pra vocês São dicas básicas Eu não vou Estar aí com você Pra Não tem uma regra básica Mas tem coisas Como o cuidado com o som O tipo de perguntas Às vezes que você Às vezes Que você vai fazer Mas Eu não tenho uma lista De perguntas, né? Porque é muito chato Você chega e fala Ah, primeiro isso Depois aquilo Depois aquilo Não Você tem que fluir Eu acho que uma das características Legais dos meus vídeos É exatamente isso Porque eu tô sempre pronto Pro novo Aparecer uma coisa nova Eu pego aquela coisa nova Eu acho que cabe Vamos por aqui Muda o caminho Muda o roteiro E tal E é isso que é gostoso Porque a vida real é assim A gente planeja o dia Quando chega É tudo diferente A gente faz planos E Deus desplaneja Pra mostrar caminhos Às vezes muito mais interessantes Pra gente Então É isso Entrevistar Tem que vir do coração Por que você Por que você quer É aquela coisa que eu tava vendo É aquela coisa que eu tava vendo Eu falei Nossa, que coisa bacana Olha só Então Deixa eu filmar E mostrar pros outros Porque acho que eles vão gostar também Porque eu sempre penso Os outros têm que gostar Não Por que eu tô fazendo Ou tem que ter algum interesse Que seja de estudos Que seja uma dica prática Pra um trabalho Pra você aplicar na sua vida Ou que seja entretenimento Mas tem que atrair a pessoa De algum jeito, né É isso mesmo O Josenildo Batista Gosto dos vídeos do Chico É quase sem cortes Vai direto É isso que eu tô falando Exatamente No começo Eu queria Eu bolava uma coisa E eu queria que essa coisa acontecesse Mas eu percebi Que é muito mais legal Se eu não bolar nada Né Se eu deixar a coisa acontecer Porque a gente Com essa mente Que a gente tem Querendo enquadrar tudo A gente perde muita coisa Então O que que eu faço Eu me coloco Atento Pra tudo que tá acontecendo Pra poder perceber Que talvez Tem um caminho Muito melhor Do que aquele Que eu tô trilhando Né E tem dado certo Né É isso aí Saudades do seu Geraldo Roque A Daniela Inani Aquele vídeo foi emocionante Foi mesmo Ele é uma pessoa Muito sensível Muito gostosa De lidar Né Seu Geraldo Roque Pretende voltar lá Chico Pretendo Como eu pretendo voltar É na casa de muitas pessoas Né Será que E eu consigo Eu sou daqueles assim Que sempre tá querendo Coisa nova Sabe Então assim O novo me fascina Me atrai demais Me mobiliza pra caramba E assim Fazer de novo Com a mesma pessoa Tem que ter um fato novo Tem que ter alguma novidade Tem que começar Alguma coisa diferente Acontecendo Pra eu querer Encontrar aquela pessoa Mesma coisa O Paulo e a Jéssica São pessoas maravilhosas E eu tenho certeza Que se eu chegar lá E vai acontecer coisas Né Mas eu vou esperar Eles me chamarem Eu vou esperar De repente A Jéssica Ter a cadeira de rodas Dela Que é elétrica Né Que ela tá com uma vaquinha Vão lá No Como chama Aquele negócio TikTok dela Ela vai dar Indicação Eles estão Juntando dinheiro Pra comprar Essa cadeira elétrica E vai rolar Quando eles tiverem A cadeira elétrica Eles vão lá Nós vamos ter uma história Pra contar E é isso aí Gente Chico Gosto muito Dos seus vídeos Mas acho que Deveria trocar Uma frase No início Da entrevista Que é Vamos falar Da sua vida Por uma Dizendo Vamos falar Da sua história Acho que foi melhor É Pode ser Não sei Não pensei E vida História Qual que é a diferença Não sei muito bem Né Uma conversa Com a outra Né Eliana Belizar Duarte A sua sensibilidade Nas perguntas É sensacional Os seus pitacos Da comida Com a Alexandrina Adoro Eu também adoro Dar pitaco Gente Eu acho que o pitaco É a melhor coisa E é verdade Né Eliana Você tem razão Eu achava que Muitas pessoas Podiam fazer o que eu faço Né Que era simplesmente Começar a filmar Mas eu percebo Que tem uma qualidade Interior Que tem que Existir Que no meu caso Eu acho que Eu vejo que é Um real interesse Uma curiosidade Sincera Que eu tenho De conhecer A vida das pessoas Porque você vê Que as perguntas São mais ou menos As mesmas Sempre que eu faço Para as pessoas Mas as respostas Me fascina Cada um responde A mesma pergunta De uma maneira Completamente individual Que é isso que é bonito Né A tal da diversidade Que tem gente Que tem o rol Dessa palavra Pitacos do Chico É verdade Isso é ser Chico É Se não tiver pitaco Desconfie Deve ser Falso Cuidado Falou Olivanda É isso aí Oi daqui de Sorocaba Maria Almeida Oi Oi gente de Sorocaba Chico Maria Fernandes O alimento diferencial Agora uso Estou me sentindo Melhor Sem gordura Remédio Uso casca de cataia Com álcool Para as dores Nas juntas Estou ficando bem Eu não sei O que é álcool De cataia Mas eu sei Que a anica Aquela Maçã de elefante E o piracá São boas Para isso Para as dores Nas juntas Erva balieira Também Isso aí mesmo Erva de São João Também Mas eu não sabia Casca de cataia Eu não conheço E o que é Alimento diferencial Será que Você escreveu certo Eu estou achando Que pode ter Funcional Será que não é isso Alimento funcional Glória pagano Bom dia Chico Você conhece as ervas Ora Pronobis Árvore da vida Conhecida aqui no Brasil Como moringa Sim conheço Eu já Eu devia ter plantado Moringa aqui Diz que ela é muito boa É um alimento E tanto Diz que tem muitas Propriedades medicinais E ela é muito alimentícia Me parece que até Tem proteína Mas eu não plantei Porque eu achei Que Como nas outras casas Eu ia ficar pouco tempo Mas eu estou Completando dois anos e meio Aqui nessa casa E eu não plantei Mas a moringa Eu recomendo Ela é muito boa Para a gente ter em casa Porque a gente pode até Comer aquelas folhinhas Novinhas Que Que bota na comida Vamos ver Mais perguntas Nancy Zuanazi Bom dia Chico Sobre o versículo da Bíblia Quer dizer Seu tesouro Está onde Onde está Seu coração E seu coração Está em seus vidros Ah sim Pode ser mesmo Agora entendi Essa interpretação Faz sentido Eu preciso de algumas pessoas Para me ajudarem Amo seus vídeos E obrigado Nancy Por me esclarecer Semente de sucupira Também é ótimo Para juntas Então Como eu não tenho Problema de juntas Eu nunca me liguei Muito nisso Eu acabo sabendo De tanto vocês falarem Agora eu vou Acrescentar também A sucupira Vou ter que pesquisar Lógico Mas eu Mas eu vou Vou saber Se sucupira É bom realmente Para juntos Obrigado Caméia Márcia Cláudia Rosendo Você não acredita Em adultos desconfiados Mas estou Viu pelo licor De higiene e papo Que o senhor fez Com a Alexandrina Eu acredito Sim Lógico Para desconfiar Não precisa ter idade Não Não é só criança Não Gente Mas o licor De higiene e papo Eu vou falar Para vocês É um dos melhores Do mundo Que tem Ele é muito gostoso Aliás Geni e papo É uma planta fantástica Porque ela é usada Desde corante Para os índios Usam Para dar aquela cor escura Você espreme o geni e papo Aquela caldo Que sai Aquilo dá um molho delicioso Dá um suco maravilhoso Molho para comida salgada Que eu estou falando E dá o licor E dá doce também Então É uma planta Só não sei se dá Para construir Com a madeira Do geni e papo Mas é uma planta Fantástica É igual coqueiro Que você aproveita Tudo Moringa Olivanda Alves Silva Barcelos Moringa se acha farinha É muito boa mesmo Pois é O Bruno O adventista Lá de Santo Antônio do Pinhal Ele me deu uma farinha De moringa Agora eu lembrei Que foi isso Que estava ali No meus Na meu No meus potinhos Que eu olhei E falei O que é isso Eu preciso ver O que é Eu acho que já deve estar velho Porque já faz uns Três ou quatro meses Mas eu tomei bastante Viu Bruno Aliás O Bruno ganhou filhinho Ontem O Bruno já está com filhinho Esqueci o nome da sua esposa Bruno Eu sou horrível Para nome das pessoas Mas parabéns Então o Bruno Então o Bruno adventista Um dos desigrejados Ele também Ele é papai Agora Parabéns Eles batalharam bastante Para isso Daniel e Nani Chico Tem bíblia de estudo Aplicação pessoal Eu tenho no rodapé As explicações De cada versículo Vende pela internet CPAD É muito boa Legal Eu vou procurar Porque eu realmente Mas olha aqui Eu gosto muito Quando vocês falam as coisas Porque torna vivo Sabe Eu falei aí Da coisa do desapego E aí alguém colocou Esse versículo de Mateus O 621 E eu gosto disso Porque quando a coisa é viva A gente guarda Fica associado Com outras coisas E a gente acaba guardando Então eu não gosto De ficar lendo Lendo Tipo decorando Agora eu não vou esquecer mais Disso aí O trabalho Como é que é Já esqueci Mas do trabalho Está onde é nosso coração O nosso tesouro Ah lembrei O tesouro está onde está Nosso coração É muito legal isso aí Mas é uma coisa que Na verdade eu já vivo Então assim Agora eu posso até citar Para algumas pessoas Elas vão ter um entendimento Mais fácil Se eu usar a bíblia Marli Santana da Silva Oi Chico Está uma delícia Sua live Deus abençoe sempre Sua vida Em nome de Jesus E São José do Rio Preto Amém Amém Obrigado Você também Eliane Dias Chico Aquele doutor João Voltou nele O doutor João Médico Não voltei Pensei nele ontem Lá em Brasópolis Quem sabe Eu dou um pulo lá Mas como eu já falei Vocês perguntam De diversas pessoas Eu acabo voltando Quando a pessoa convida E fala assim Olha vai matar um porco Vai ter uma festa Vai ter isso Vai ter aquilo Vem visitar meu avô Que ele tem 90 anos Então eu me atraio por isso Pelas essas oportunidades Que vocês me dão real mesmo De que está acontecendo Alguma coisa importante Que nem agora Vai ter uma festa do arroz Lá em Trememberno Dia 25, 26, 27, 28 de maio Que quem está me convidando É a Marisa A irmã do Ataíde O Ataíde foi aquele Que deu uma aula de história Que deu bastante visualizações Vocês gostaram bastante E vai ter uma festa do arroz Eles me receberam tão bem Eles são pessoas tão ativas Participativas E eu vou lá Vou lá nessa festa Vou entrevistar alguns produtores de arroz Que são famílias italianas Tradicionais Aqui do Vale do Paraíba Então eu achei importante Porque isso é a nossa história Nossa história Naquela micro região Passou pela cultura do arroz E tem outra pessoa ali O João Carlos Que eu acho que ele é técnico Agrimensor Eu preciso visitar também Que está tudo relacionado Com a história Dos italianos Que chegaram naquela região E encontraram Uma topografia E uma bacia hidrográfica Favorável para o plantio do arroz E se fixaram ali E vão Aguardem Porque vai ser logo Vai ser Nessa semana Já vai ter alguma coisa Sobre isso aí Porque A Marisa me pediu Para divulgar a festa Eu já vou fazer o vídeo E já vou divulgar Para atrair pessoas para a festa Dizem que tem 90 barracas Lá diferentes Que fazem comidas diferentes Com arroz Você imagina Esse arroz Que você come com feijão Aí na sua casa Todos os dias Um arroz Que você tempera com alho Cebola e sal E 90 variações Disso Tem doce Tem bolinho Tem paella Tem Sei lá Tem brigadeiro de arroz Até Tem um monte de coisa Arroz preto Arroz vermelho Arroz selvagem Já pensou isso aí? Eliane Dias Está frio por aí, Chico? Está frio, viu? Mas assim Dentro do suportável Acho que não fez Menos que 9, 8 graus Está bem tranquilo Maria Fernandes Chico, tenho 75 anos E aprendo muito com seus vídeos Obrigado, Maria Eu também aprendo muito com você Lucy, você foi a Brasópolis? Como estão a Penha, a família Seu Miguel, Dona Lazinha Ela andou sumida Então, a Penha Ela não está bem de saúde Eu já comentei isso A Penha já apareceu aqui Na nossa live Já conversei com ela E eu vou visitá-la Porque faz tempo Que eu não visito Alguém me falou Aqui de Brasópolis Nélio Rodrigues Bom dia, Chico O dia que você quiser conhecer O Distrito de Brasópolis Luminosa Nélio Se você quiser me guiar Eu gostaria Porque eu gosto Eu adorei Luminosa Tem até uma história engraçada Que aconteceu aí Luminosa O dia que eu cheguei aí Eu fui com o meu amigo Juarez E percebi Que as árvores da praça Estavam todas cortadas E ele me falou Que ali Tinha uma praça Com árvores lindas Que eram umas sombras Maravilhosas E aquele dia Estava muito quente E eu falei assim Puxa vida Se tivesse as árvores A gente estaria Embaixo das sombras E a gente estava com vontade De tomar um café Não achamos um bar aberto Mas tinha uma venda A gente entrou na venda E perguntou Onde que tem um café Pra gente tomar O cara da venda Falou assim Não O café eu mesmo faço Eu faço pra vocês tomarem Era uma quitanda Nem servia café Então o cara Luminosa Que é uma cidade Parece uma cidade medieval Assim sabe É redondinha Parece que é cercada de verde Uma delícia Assim Você olha de longe Parece uma cidade medieval Cercada pelos muros Assim E a gente entrou na venda Ele fez o cafezinho pra nós Serviu biscoito polvilho E na hora de pagar A gente queria pagar Ele falou assim Não Isso aqui é uma cortesia Não sei o que Não vou cobrar de vocês E tal Mas eu esqueci de contar a história Eu perguntei Porque eu sou curioso Eu quero saber Por que se corta árvores Dessa grossura Numa praça Que era deliciosa E que servia pra abrigar As pessoas Do sol E pela beleza Que as árvores tem também Aí ele falou assim Olha Você sabe o que aconteceu? É que a Câmara Aprovou um projeto A Câmara de Vereadores Aprovou um projeto Pra colocar câmeras Na praça Pra fiscalizar Assim Problema de segurança Eu falei assim O que Problema de segurança Nessa cidade Minúscula Que deve ter o que 500 mil habitantes Sei lá Nada de gente Não via muita necessidade De botar câmera Na praça Né gente E eu falei Mas por que Segurança? Aqui tem problema De segurança? Ah não É porque tá tendo Muito maconheiro Aqui Eu falei assim Hã? Eles cortam as árvores Pra botar câmera Pra ver se tem gente Fumando maconha Na praça Gente Tem coisa muito esquisita Aí né Tem coisa melhor Pra fazer com o dinheiro Do que ficar botando Câmara na praça E ter que cortar árvore Pra fiscalizar maconheiro Se quiser Bota um guarda ali Sabe Uma pessoa ali Já serve Não precisa botar uma câmera Né Pois é Mas essa é Essa é a história Que eu tinha pra contar Pra vocês De De Luminosa Que é um distrito De Brasópolis Eu já esqueci Quem que me se ofereceu Né Mas eu gostaria Eu gosto muito De Luminosa Eu tenho Até pelo nome Né Chamava-se Acho que Candeias Antes Né E Luminosa Luminosa Já é um Um nome Que é bonito Né Luz Né E tem outra coisa Outra cidade Que eu gosto muito São José do Alegre Alegre Esses nomes São maravilhosos Por que que os nomes De rua Né Não tem esse Não tem essa leveza Essa beleza Essa poesia Né O nome de rua Aquele nome de gente Nome de político Nome de gente Que faz a guerra E a gente coloca Nas placas Nas ruas Eu falo Gente Que coisa horrível Isso Vamos botar Rua das flores Sabe Rua Rua das bananeiras Rua dos periquitos Rua da Rua da loja da zélia Por exemplo Né Não é mais legal Assim Não é mais gostoso Rua da padaria Do Tchão Rua da pedra Rua da Rua da fonte Rua da nascente Vamos Vamos fazer um movimento Para mudar esse negócio Abaixa o nome de político Nas praças Nas praças Não nas placas Político E gente que faz guerra Para que Para que Por que Que a gente fica Sabe Lembrando essas coisas Que eu acho Que são muito chato Porque assim Geralmente Eu não tenho nada Contra político Em si Mas assim Sempre é um político Homenageando o outro Eles fazem as leis Lá E vamos homenagear Um outro lá Que ninguém conhece No fim da história Ninguém sabe quem que é Né E a minha mãe gosta Muito de história Viu Dona Marilena Já falei isso Para ela várias vezes A minha mãe gosta Muito de história Mas ela gosta Da história oficial A história dos reis A história da Porque minha mãe gostaria Até que a monarquia Voltasse no Brasil Né É a história Que é contada Pelo vencedor Né E eu gosto Da história Da vida comum Tanto que é isso Que eu registro Hoje em dia Que é a história Das pessoas Que varrem rua Das pessoas Que limpam as casas Dos outros Das pessoas Que produzem O nosso alimento Né E essas pessoas Deviam ser exaltadas Né Já falei isso Num vídeo ali Que a Ludmilla Ferola Gravou pra mim Comigo E continuo Reafirmando Nós temos Que dar valor Para as pessoas Simples Gente Pelo amor de Deus Porra Sem as pessoas Simples Não existiriam Os caras Lá em cima Da pirâmide No topo da pirâmide Porque a base Porque a base É muito maior Então Que todos Sejam valorizados A todos Seja dado O devido valor Pronto Falei Simone Batista Oi Chico Vocês estão sendo Meus companheiros Diários No meu processo De tratamento De câncer Boa recuperação Simone Que você se cure Desse câncer Que você encontre O motivo Do seu Do seu sofrimento E vai além Nancy Zuanazi Olá Chico Em Campinas Tem um bairro Que se chama Primavera E todas As ruas Tem nome de flores É um bairro grande Olha que lindo Um bairro Que se chama Primavera Eu acho que Está brotando Essa ideia Já estou Captando no ar Que já existe Isso aí Muito legal Marta Silveira Oi Valoriza As cuidadoras De idosas E os cuidadores Também Porque não tem Só mulher Que cuida de idoso Essa é uma profissão Maravilhosa Gente Enfermeiro Cuidador São pessoas Que estão ali Junto Com os necessitados E eu acho Isso lindo Eu já tive A oportunidade De conhecer Enfermeiros Enfermeiras Que são pessoas Assim que Sabe Super dedicadas Amorosas Que nem o Paulo O Paulo Pai da Jéssica Que tem paralisia cerebral São pessoas Maravilhosas Que doam Sua vida Pro bem-estar Do outro Isso eu acho lindo Me comove Chico Em várias cidades Do interior da Bahia O governador Resolveu cortar Todas as árvores Das praças centrais Segundo ele Para padronizar Tudo É de chorar Isso Meu Deus do céu Como que uma pessoa Faz uma coisa dessas Cortar Todas as árvores Das praças centrais Qual Qual é o objetivo Eu gostaria Que esse governador Dissesse Por que Se você O FG Se você conseguir Me dizer Se tem algum Critério Algum motivo Padronizar Pelo amor de Deus Alguém quer Alguma coisa padronizada Viva a diversidade Pelo amor de Deus Marréis Onde que tá Marréis Eu tava lendo Aqui já sumiu Marréis Aqui em São Paulo Em Moema As ruas Isso Agora eu lembrei É isso mesmo Em Moema tem É Tem o nome de passarinho Eu lembro que Eu vendia licor Quando eu fazia licor Eu ia em Moema Tinha uma loja Que se chamava Alternativa Lá Uma loja grande E eu vendia licor Lá em Moema E é nome de passarinho Isso mesmo Fernando Meu amigo Nós moramos no Brasil Tentar fazer isso No momento que o Brasil Está passando Onde o pó se urina No cachorro Não entendi O que ele quis dizer Fernando O que você quis dizer Ai ai Dulce Mortari Aqui tem um bairro Todo com nome de flores Pássaros e flores Pois é Podia ser cidade inteira Assim né Por que não E os nomes Podiam fazer referência A coisas que existem Nos bairros Que são serviços Que são pontos turísticos Rua do Mirante Avenida do Mirante Praça da Fonte Sei lá Pra facilitar Até a gente A gente já sabe O que vai encontrar Naquele lugar Sem os vassalos Os reis não existem É isso aí Princesa Nova É isso aí Vamos valorizar Os vassalos Porque Sem os vassalos Como é que o povo Vai comer Como é que o povo Porque Na verdade São os súditos Que dão poder Para os reis Né Então Demos poder A nós também Por que não Rua Chico Abelha Não Chico Abelha Não Rua das Abelhas Chico Abelha Chico Abelha Já é uma pessoa Gente Não pode ser Uma pessoa Tem que ser Uma coisa linda Abelha É uma coisa É transcendental Abelha O trabalho Que as abelhas Fazem Talvez muitas pessoas Não saibam Mas as abelhas As formigas Os besouros E as baratas São seres Que tem essa mesma forma Há milhões de anos Escuta o que eu estou falando Eles já encontraram A forma perfeita Para viver nesse mundo Há milhões de anos Nós os humanos Estamos nos adaptando Ainda Então quando a gente fala Quem é evoluído Nós humanos O rei da criação Rei Hum Como assim Esses animais Já estão funcionando De uma maneira Muito mais harmônica Integrada com a natureza Do que a gente Nós Estamos aprendendo ainda Então Vamos nos inspirar No exemplo deles Abelhas Isso tudo porque Queriam botar nome De Chico Abelha Numa rua Pelo amor de Deus Não faça isso Não faça isso Que eu vou puxar Eu vou vir puxar O pé de vocês A noite Se eu já tiver desencarnado Que alguém Que deu essa A ideia não Se isso for efetivado Mesmo Pelo amor de Deus Eu vou arrancar a placa Vamos enaltecer As abelhas Gente Porque as abelhas São seres sociais Elas 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 Polinizam As flores Que vão dar os frutos Que vão perpetuar As espécies Das plantas Que a gente come Que a gente consome Sem as abelhas A gente não conseguiria Sobreviver Os cientistas Já sacaram isso E eles perceberam Que as abelhas Estão morrendo Eles estão cuidando Porque Se não Daqui a pouco Nem o agronegócio Nem o pequeno Produtor familiar Não vai poder Produzir Porque não vai ter abelha Para polinizar Você imagina A gente lá Indo com cotonete Com palitinho Fazendo a polinização A gente não vai dar conta Do serviço das abelhas Diz que se as abelhas Perecerem A gente em pouco tempo Também perece Vai junto Vamos ver Segundo Nietzsche Existem Opa A Luciana Não Lucinete Carvalho Segundo Nietzsche Existem os que servem E os que são servidos Beijo de Montreal Chico Pois é Existe Nada de mal Os que servem E os que são servidos Mas vamos valorizar Os que servem Por que não Eu acho Perfeita Essa ordem social Desde que sejam Todos valorizados E que a todos Seja dado O que é justo Que eu acho Que não tem Muita justiça Hoje em dia Para os que fazem Trabalho braçal E dos analfabetos E dos que produzem Que são afinal Dos que mantêm A pirâmide em pé Fernando Está falando aqui Chico Abelho O palanismo está passando Pela transição planetária Tem muitos espíritos Mal Mas também Estão encarnando espíritos Que estão atuando na música Ah gente Mas espírito mal e bom Sempre tem Eu acho que a gente Tem mais É que ficar atento Para se conectar Com o que tem Que está querendo Fazer o bem Janaína Alaouk Chico Abraço Estaremos em São Francisco Xavier dia 3 de junho Com o Carlos No evento do Chitá Que você vai estar lá Fia Não sei Não prometo Não posso prometer E se eu falar que eu vou Daí Depois vocês vão ficar Me cobrando Então eu não sei De nada Não sei Eu quero estar Porque eu gosto muito deles lá Vamos ver se dá certo Rua das Abelhas Não gente Por favor Fátima Costa Juraci Souza Ah gostei Chico não é namorável E sim admirável Tudo bem Pode admirar Você pode Se inspirar Mas namorável não Eu acho que eu sou Uma pessoa muito Disponível Para todo mundo Então assim Não posso ser De uma pessoa só Eu tenho que estar Aberto para o mundo Patrícia Santos Parabéns pelo seu canal Como posso falar Com você É Se você entrar Pelo direct Do Instagram Dá certo E também O e-mail É Que está no fim De cada vídeo Não deixe aqui Porque é uma live Mas os vídeos Normalmente Eu coloco o meu e-mail Lá no final Para vocês justamente Poderem falar comigo Agora Patrícia Não me mande mensagem De áudio Aliás Para todas as pessoas Eu já estou avisando Se vocês mandarem áudio Eu não vou abrir Porque não dá tempo Gente No áudio A pessoa fala Que fala Que fala E é muito longo Para eu escutar Porque às vezes Eu faço duas Três coisas Ao mesmo tempo Então se eu ler Eu já rapidamente Entendo o que a pessoa quer E quando a pessoa escreve Ela é muito mais objetiva É uma É uma coisa que A pessoa resume E vai direto ao ponto Né E eu Como eu não tenho Praticamente tempo De ficar Vendo mensagem O dia todo Eu não tenho uma equipe Eu trabalho sozinho Gente Eu acho que Todos os canais grandes Aí tem uma equipe Trabalhando com eles Eu optei por não ter Essa equipe Porque eu quero ter Esse corpo a corpo Com vocês Eu não sei se tem Outras pessoas Que fazem isso Que eu faço Né Mas Eu optei por isso Porque eu acho Que é mais gostoso Eu acho que É uma coisa que Eu preciso Dessa energia De vocês Pra saber Pra onde que eu vou Pra saber O que que vocês Estão buscando Né Essas perguntas Que eu tô respondendo Pra vocês Né É É muito gostoso Pra mim Né Porque de uma certa forma Eu me alimento Também Né E me informo Sobre o que que vocês Estão Querendo saber TV sanitário Onde você está morando No momento São Francisco Xavier É isso aí TV sanitário Já conheceu O Zé do Poço Não Nem sei quem é Ana Maria Maia Bom dia Chico Quando você vem Na nossa cidade No mês de junho Temos a festa De São João Muito bonita Em Amargosa Bahia A Bahia Por enquanto Não está nos meus planos Porque cada vez mais Eu recebo convites Por aqui Marcos Lima Pessoal Não mandem áudio Chico é muito culpado Tentem entender É isso aí Marcos Muito obrigado Muitas pessoas Já sacaram isso Né Marcelo Castro Lima Juno Chico Abelha Bom dia Acompanhe os seus vídeos Há uns 4 anos São alimentos Para nossas vidas Gratidão Abraços É isso mesmo E vocês também São alimento Pra minha vida Sabe Energia boa Que vocês mandam Pra mim Eu também Sou muito grato Por tudo de bom Que vocês mandam Pra mim Pelo de ruim Também Porque aí eu posso Trabalhar a minha flexibilidade Porque eu desvio Da coisa ruim Gracinha Picoli Bom dia Chico Agradeço e parabenizo Pelo seu trabalho Sua maneira de conduzir Sua entrevista Não conhecia seu canal Fiquei conhecendo No caso da Jéssica e Paulo Obrigado Obrigado você também Ana Ramos Chico manda um abraço Pra São Paulo Eu gosto de São Paulo Gente Só não gosto de ir em São Paulo Eu morei 15 anos Em São Paulo Gente Eu conheço Muito de São Paulo Pelo menos a parte Mais central Mas agora Depois que eu Me estabeleci na roça Não dá vontade De ir pra São Paulo Porque Desgasta muito A gente Sônia Costa Oi Chico Você tem notícias Do seu livro? Não tenho Ninguém me falou dele Nem a Margarida Porque a Margarida É uma pessoa Santa Ela não vai falar dele Inclusive na entrevista Amanhã nós vamos falar Da vida dela E não vamos falar de nada Dessas outras histórias Mas Eu acredito que o seu livro Esteja Bem Pelo menos está vivo Porque ninguém me falou nada Eu também não fui procurar Chico Já veio para o Rio de Janeiro Petrópolis Teresópolis É tão gostoso Já passei por aí O Daniele Mas ficar mesmo Não fiquei Ah Cris Do Ó Carantiqueira Chico Cadê você Homem do mundo Vamos fazer uma festa junina Com direita pipoca Amendoim Quentão Sei que você não é de muita festa Mas das típicas Ainda passa Né Ah Cris Você sabe que eu amo vocês Né Meus lindos Eu vou aí Uma hora eu acabo chegando aí Com certeza Eu vou te falar Você talvez não viu O começo da live Mas eu Foi uma etapa Que eu venci na minha vida Agora Tô zerado Tá Nossa Tô me sentindo Criança Criança não Adolescente de novo Né Que criança não pode viajar Sozinha pelo mundo É Mas vou chegar aí Você pode deixar Cris Pode deixar Um abraço no coração Te amo Canal Lúcia Mucotaca Um abraço Chico Abelha Até a próxima E vou olhar aí A foto do hortelã Que ganhei de você Ah Manda sim A Lúcia Mucotaca Veio aqui em casa E depois você vai voltar Pra gente fazer o cogumelo É isso Lúcia É isso que eu entendi Minas Conclare Chico Abelha Manda um abraço Pra Monticião Um abraço Monticião Que minha mãe Ia ir comprar É Comprar roupa Roupa de frio Acho que era isso mesmo Cleusa Orquídea Chico Alexandrina Pensa em viajar Novamente pra Bahia Eu acho que não Ela adora a Bahia Quer dizer Se ela pensa Eu não sei Mas Eu não vou Eu não tô afim De ir agora Na Bahia E se eu for Eu vou sozinho Dessa vez Que já fui com ela Uma vez Acho que eu não iria De novo com ela Não Ah O Retransforma Porque o título Volta pra casa Porque Eu tenho ficado Muito tempo Fora de casa Eu fiquei solteiro Eu fiquei solteiro Faz uns 6 7 meses E aí Eu acabei Voando muito E eu senti Necessidade agora Nesse momento Ontem De voltar pra minha casa Então é por isso Que é volta pra casa No começo do vídeo Eu ia mostrar pra vocês As As minhas plantas Mas a internet Da provedora Daqui da Claro Não tava boa Então eu tive que ficar aqui Dentro de casa Não deu pra ir na horta Mostrar Como é que estão as plantas Tá um mato Lógico Mas Sempre tem uma abóbora Tem Você acha um giló Acha uma pimenta Alguma coisa A gente acha ali É isso Robson Lima Continue sua missão Continuarei filho Porque a minha missão É essa aí mesmo E eu vou até morrer Agora Pelo menos Eu acredito nisso Né TV sanitário Conhece Conhece o Espírito Santo Eu conheço de passagem Porque na minha Primeira lua de mel Eu passei Pelo Espírito Santo Inclusive Fiquei em Santa Tereza Dormi uma noite lá Conheci umas cachoeiras Na região Mas A fundo Não conheço nada Né Sei que tem uma cultura Muito interessante De alemães e italianos Aí Que vale a pena Parece que tem localidade Até que o povo Nem fala direito Português Isso seria uma coisa Bem legal De mostrar Cris Do Oca Mantiqueira Parabéns pela nova fase Que estar com energia Renovada Tô mesmo Cris Obrigado Vamos trocar energias Aí Patrícia Santos Você conhece alguma casa No campo que hospeda Quem quer ter aprendizado Para sair da cidade Para o campo Olha filha Tem muito Eu já passei Para vocês Workaway E como que é Tem mais um outro lá Worldpackers Alguma coisa assim Você fica de voluntário A Luz Trabalha com isso O Samuel Trabalha com isso Tem vários lugares Que se você Dá um Google Nisso As perguntas Que você fez Sabe Trabalhar no campo Voluntário Bota isso no Google Já esqueci Quem foi Que perguntou Aqui foi Aqui foi A Patrícia Santos É Dá um Google É Que você Certamente Vai aparecer Respostas Para você E não tenha medo Sabe Esse povo É muito bacana Quem abre a casa Para voluntários Para experiências novas São sempre Pessoas interessantes Com quem você Vai aprender muito Não só na parte Prática Mas na parte Humana também Na parte social São pessoas Que estão sempre Pessoas ousadas Que abrem a casa Não é igual eu Que não abro a casa Eu só vou na casa Dos outros Mas na minha casa Eu não abro Mentira Tem umas pessoas Que vêm aqui A Lúcia Mocotaca A Alexandrina O Simon Já veio aqui Tem alguns amigos Meus que vêm aqui São pessoas Muito seletas Assim Que eu percebo Que Que combinam Com a minha energia Né Porque Como eu já falei Muitas vezes Esse local A minha casa É meu local De Reabastecimento Como se fosse Carregar o celular Você bota na tomada Ali Ele recarrega a bateria A minha casa Funciona dessa maneira É isso aí Chico Ontem eu vi o vídeo De você Teco e Inácia Amei eles cantando Eles são dois lindos Eles são aquelas Pessoas simples De interior Vivendo como Antigamente ainda A tecnologia Já chegou Mas o jeito Deles fazerem As coisas Ainda é o jeito De antigamente Chico Seis meses De solteiro Viveu Sessenta anos É isso mesmo Parece que É isso mesmo Eu consigo fazer Mais coisas Se eu não estou Preso a uma pessoa Que tem aquelas Cobranças Que tem que estar Que não sei o que Não está dando Atenção para mim Gente Eu sou do mundo Né TV sanitário Chico Acho que você já disse Que não tem crença religiosa Isso mesmo Pois é Eu não sou ligado A nenhuma grande tradição Nenhuma crença religiosa Nenhuma denominação Mas eu pego carona Quando eu vejo a fé E o amor Acontecendo Né E aí não tem nome Isso aí não tem nome Qualquer pessoa Por exemplo Você passa um dia Com a Jéssica e o Paulo Se aquilo não estiver Conectado com a espiritualidade Então eu não sei O que é a espiritualidade São pessoas como essa Que me Me reconectam com Deus Que é o religare Né Que é a coisa da religião Religião vivida no dia a dia Que não precisa De intermediário E nem precisa De templo Pra isso Porque ela acontece No dia a dia Da gente Né Cláudia Rosendo É uma chacra maravilhosa E tem tudo Menos genipá Eu não entendi nada Bom dia Adelaide Vocês ficam conversando Entre vocês Aí eu fico perdido Gente Olismário Silva Ainda não vi a parte 4 Vou ver daqui a pouco Olismário Olismário Eu não sei quem você é Mas você é um querido Porque eu sinto A sua energia boa Através dos seus comentários Você fala sempre um pouquinho Mas você sempre manda Uma coisa muito boa Receba o meu abraço No coração Olismário Eu não sei Eu acho que você mora em Osasco Eu acho que você é um baiano Que mora em Osasco Se eu não estou enganado Vera Amazones Chico Um vereador Tem que ter o que fazer Lançou a ideia De mudar a rua Javari Para a rua Pelé Pelo amor de Deus Escrevi para o sujeito Que devia se ocupar Em cobrar da prefeitura A limpeza da rua Javari Que achei Pode crer Isso mesmo Vera Pelo amor de Deus Sabe O Pelé pode ter sido Quem ele foi Sabe Um jogador maravilhoso Mas Pô Mudar E as pessoas antigas Que tem uma relação afetiva Com esse nome Sabe Pelo amor de Deus É um desrespeito isso Até um desrespeito Com quem já Vive naquele lugar E ainda Com esse agravante Que você falou A rua está cheia de lixo Ah Então vamos mudar O nome da rua Olha para baixo Olha para o lixo Gente É isso aí Miranda Chico Bom dia Você é minha companhia Todas as tardes Fico assistindo Os vídeos antigos Todos Falou Miranda Obrigado Eu também tinha Essa coisa De ter Companhia Tinha alguns Locutores Que a gente gostava Mais que outros Eu gostava muito Da Roseli Tardelli Ela tinha Acho que Um programa Chamava-se Espaço Informal Tinha também Um outro Heródoto Barbeiro São pessoas Que sempre Estão trazendo Coisas boas Para a gente Que dá mais Vontade de viver Mais energia Para a gente Dava uma Força para o nosso dia A Roseli Tardelli Eu me lembro Que ela começava Sempre com um parágrafo Falando do dia Que apesar das nuvens Estarem cinzas Vamos começar Com uma nova energia A gente vai encontrar Um caminho Ela é uma poeta Eu não sei Quem escreveu Os textos dela Mas era muito gostoso Porque Você respirava Assim Né? Ela estava em São Paulo Eu estava na roça Eu escutava Num radinho de pilha Mas são pessoas Como essas Que fazem a vida Da gente Ficar mais gostosa É isso aí Eliesio Braga Eu amo a simplicidade Dos vídeos E as pessoas entrevistadas Sim, eles são maravilhosos Mali Almeida Chat é isso Confunde o dono do canal Não, mas até que não tem Muitas conversas paralelas Porque hoje eu estou Conversando com vocês Aqui, né? Mas quando a gente Quando a gente Não está conversando Vocês começam a conversar Entre vocês Eu não entendo nada O que está isso aí Silva Silva Chico, um dia Eu escutei Que se casamento fosse bom Não teria testemunho Nem teria que assinar Nada, né, bicho? Pode crer, meu Pode crer Isso aí Existe uma autora Que eu vou estudar Um pouquinho mais Que chama-se Regina Navarro Lins E ela fala Da falência do casamento Que o casamento É uma instituição Criada para manter O status quo Mas que hoje em dia Já não tem mais sentido Tanto que Dá para ver Que apesar Da moralidade Que muitos querem Fazer valer O casamento Já não está se sustentando É bem isso mesmo Eu vou estudar um pouquinho mais Dessa Regina Navarro Lins Ela tem um canal Quem sabe um dia Eu até trago ela aqui É um tema Polêmico Controverso Que as pessoas mais conservadoras Não gostam De se verem atacadas Naquilo que elas acreditam Nos valores que elas têm, né Mas quando eu trago As pessoas aqui Não é para atacar ninguém É para a gente poder conversar Para ter uma Para dar outros pontos de vista Que não só aqueles Que a gente conhece, né Porque eu aprendo tanto Com coisas Pessoas que pensam Diferentes de mim E isso é muito bacana Quando a pessoa está Aberta para conversa Está aberta A olhar para si mesma, né E não apenas Ficar repetindo Frases E aprendizados Que Da boca dos outros, né Que ela leu Mas que ela não viveu Então é muito chato Mas quando a pessoa Está aberta É maravilhoso Eu acho que a experiência humana Só se enriquece Com aquele Que pensa diferente Da gente Angelita Einhart Chico, muito obrigado Por nos proporcionar Essa manhã maravilhosa Na sua companhia Eu que agradeço Angelita Foi muito bom Eu adoro conversar Com vocês Eu só espero Eu só espero Um momento de estar bem Também Que eu também não quero Compartilhar Minhas dores com você Nem minhas depressões Com vocês Eu espero estar bem Para compartilhar Um pouco de alegria E leveza também Mauro Henrique Oi, bom dia Conheci o seu canal Através do primeiro vídeo Da Alexandrina Que você gravou Sou de Nova Serrana Minas Gerais Bem-vindo Mauro Henrique Record News A Nova Brasil FM O Heródoto O Heródoto Barbeiro Está na Record Na Nova Brasil FM Ele está trabalhando ainda? Eu não escuto mais rádio, gente Depois da internet Eu não escuto mais rádio Eu vejo alguns podcasts Alguns programas Mas rádio eu não escuto mais Maria Fernandes Aqui no Sul Pede cataya A casca da cataya Mistura no álcool E passa em dores É muito bom Ah, então Eu não conheço cataya, gente Talvez seja até Alguma planta Que eu conheça Por outro nome, né? Mas eu não sei O que é cataya, não Preciso descobrir Mas não é estranho Esse nome Não se zoanase Chico, por favor Faça uma live Dia 23 de junho Querer me parabenizar ao vivo E agradecer a Deus Por proporcionar Essa chegada Ah, minha linda Obrigado, viu? Eu já me sinto Cumprimentado Só de você Propor essa live aí Mas eu não sou muito De comemorar aniversário Para mim Cada dia É um novo nascimento É como se eu A cada dia Fosse uma criança Que quer descobrir o mundo Que quer coisas novas, né? E eu acho que é daí Que vem minha energia Dessa curiosidade Que eu tenho, né? Porque é uma curiosidade Toda criança é curiosa Ela quer saber, né? Ela está com toda energia Então eu me conecto Com essa criança Então eu me sinto Nascendo Não é renascendo Eu me sinto nascendo A cada dia Parece que eu sou Uma pessoa nova A cada dia Sou outra pessoa Não é o mesmo Que renasce É o novo Chico O que você gosta De fazer Nas minhas horas Livres? Bom Para mim Todas as horas São livres, né? Porque eu não faço Nada obrigado Todas as horas São livres Mas o Silva Você sabe o que Eu gosto de fazer? Eu gosto de Assistir série Na Netflix Tem umas séries policiais Tem filmes muito bons Eu não assino as outras Amazon Porque eu não dou conta, né? Então eu acabo assistindo Só da Netflix Às vezes no YouTube Tem algum filme bom E gosto também De escutar Algum Quando eu estou viajando Eu gravo entrevistas Por exemplo Ultimamente A Rita Lee faleceu, né? E eu escutei Uma entrevista dela Com aquela Aquela Uma entrevistadora Baixinha Que eu esqueci o nome dela agora Então eu fui conhecer Um pouco mais da Rita Lee Porque a gente conhece A Rita Lee Das músicas dela Pelas letras, né? E eu falei Até eu fiz um post No Facebook Que eu coloquei Que a Rita Lee Fez parte da construção Do Chico Abelha De quem eu sou hoje, né? Porque as letras Elas são muito inspiradoras E aí eu escutei A Rita Lee falando E eu percebi Uma outra pessoa Que não aquela Que faz as letras Que parece através Das músicas, né? Aliás Então eu vi Uma Rita Lee Com problemas Eu vi Uma Rita Lee Medrosa Eu vi Uma Rita Lee Mãe Dona de casa, né? Então eu gosto De escutar a entrevista Por causa disso Porque os artistas, né? Tem uma Tem uma imagem, né? Eles jogam a imagem Através da música Através do palco Eles aparecem Como sendo uma coisa Mas Quando você Uma bom entrevista A Bruna Lombardi Estava entrevistando, né? Eu nem acho Que a Bruna Lombardi Fez uma boa entrevista, né? Mas A Rita Lee Estava ali Eu vi a Rita Lee Presente ali E eu falei Puxa vida Eu entendi Um pouco do câncer dela Porque ela tem uma tristeza A Rita Lee Parece que Carregava um peso Na vida dela E aí Porque Você pensa assim A Rita Lee Eu fiz tudo O que eu queria fazer As letras dela São muito libertárias Mas justamente São libertárias Porque ela Buscava essa liberdade Entendeu? E não que ela tenha conseguido Tanto que eu acho Que o câncer Acabou Vindo, né? Pra ela poder Pra poder tomar consciência disso Já A Baby Consuelo A Baby Consuelo É uma pessoa maravilhosa Eu escutei Num desses podcasts Novidade que tem Tem dois entrevistadores Engraçado E mais um entrevistado A Baby é ótima, gente Vocês precisam escutar Eu vou ver se eu acho O link Pra colocar aqui Na descrição desse vídeo Porque eu quero Que vocês escutem Ela é de alguma Igreja evangélica Que eu não sei qual é Mas ela é uma palhaça Ela é uma mulher Sabe? Vibrante Conectada com a vida Ela acredita Ela acredita Que as coisas são possíveis Ela vai E ela se joga Ela é muito corajosa Corajosa Ela é uma mulher corajosa Sabe? Então eu vou ver se eu acho isso Porque ela é inspiradora A Baby é uma mulher inspiradora Eu nem sei se ela é pastora Mas eu acho que ela podia ser Porque Ela tem um discurso Muito legal Eu fiquei Sabe Sabe aquelas entrevistas Que você vai escutando Que você vai economizando Pra não chegar no fim Porque você não quer que acabe É isso que é a Baby, gente Baby do Brasil, né? Agora ela chama-se Baby do Brasil A história dela é cheia Recheada de episódios Assim, interessantíssimo Me cobrem se eu esquecer De colocar na descrição desse vídeo Cobrem nos comentários Porque eu quero Que vocês escutem a Baby Ela é muito legal E as mini carneiros Chico Abelha Você está fazendo muito bem As pessoas Descobrindo pessoas Que fazem a diferença Na nossa vida A Luz é uma mulher maravilhosa Que eu conheci com você Sim A Luz é uma mulher ótima Outra corajosa É a Luz Que vai em busca Do que ela quer Sabe? São pessoas que inspiram, né? Nem sempre a gente consegue Achar pessoas Que são inspiradoras Às vezes são pessoas Mais comuns Mas é importante O registro também Porque elas estão falando De um tempo De fazeres De saberes Que já não são Tão comuns hoje, né? Mas de vez em quando A gente cai Numa Jéssica E num Paulo, né? Que puxa a vida Se aquilo não for inspiração Se aquilo não for espiritualidade É... Eu não sei o que que é Ana Padovani Podemos ser sem rótulo De preferência, Ana Lances Vanazzi Chico Teimoso Mas também tenho vontade De ver você ao vivo O dia mais importante Da nossa vida É o nosso nascimento O dia mais importante Da minha vida É hoje É agora, fia É hoje Cláudia Rosendo Você acha que o fumo Pode fazer mal ao coração? Com certeza, gente Para de fumar Se vocês estão fumando Para de fumar O cigarro Não era uma coisa Que a gente Ficava fumando Era usado em rituais Específicos Determinados Em ocasiões Né? Festivas Ou iniciáticas Sei lá o que Mas não era uma coisa Pra gente ficar usando O dia inteiro Claro que faz mal Você ainda pergunta isso Isso aí não era Nem uma pergunta O cigarro faz mal Pra tudo Até socialmente Você fica com o bafo Gente, é horrível Não fumem, gente Por favor Se vocês têm amor A própria vida Não fumem Aí é amor aos outros Que estão perto de você Porque você vai estar Contaminando o ar Das pessoas, né? Severina Peneira Salim Chico, tenho vontade De te conhecer Pois é, né? Então pede pra Deus Porque eu sou uma pessoa Que gosta de De um pouco de isolamento Rosana Braga de Souza Chico, você tem alguma religião? Bom, já respondi essa pergunta Você volta lá atrás Uns dez minutos atrás Eu já respondi Eu não tenho nenhuma religião Que tem nome Mas eu tenho fé Eu tenho espiritualidade Eu acredito em Deus E onde existe fé e amor Eu pego carona Tá bom? É assim que é o meu contato Com Deus Não precisa de templo Né? Mas se for no templo Também tudo bem Mas eu Eu busco no meu dia a dia Eu busco no meu ser Essa pessoa Espiritual Que tem contato com Deus E atua Que seja um canal de Deus É isso Sou de Anastácio Mato Grosso do Sul Severina Pereira Salim Você faz diferença Nas nossas vidas Vou construir uma casa de barro Legal, legal, legal Manda Manda tudo pra mim Dessa casa Eu adoro isso, gente Eu acho muito bacana Casa de barro Cíntia Caiafa Assistir a Baby É bem isso Economizar pra não acabar Ela é demais Transfira a luz Grande abraço Obrigado por esses lindos vídeos Encontro de Alma Você assistiu a entrevista Né, Cíntia? Cara Eu fiquei bobo Porque assim As letras delas As músicas delas São muito gostosas Mas eu nunca tinha escutado Ela falar E ela conta com tanta alegria Gente É maravilhosa Luciana Floresta Chico Abele Estamos com saudades De vídeo seu Com sua mãe Vamos ver Quem sabe a gente faz Não sei Não prometo nada Rosângela Oliveira Chico Que Deus te abençoe Sempre com muita paz E saúde Sempre continue com essa missão Maravilhosa De mostrar essas pessoas Escondidas nesse nosso Brasil Isso conte comigo Porque eu acho que Essa é a minha missão Na vida, gente O que mais, gente? Rose Alves Um pouco de perfume Sempre fica na mão De quem oferece flores Bom dia, Chico É isso aí Ana Flávia Aqui em São José do Rio Preto São Paulo Tem um bairro Arroz Nome de bicho Onça-pintada Jacaré Que maravilha, né? Andréa Pereira Chico Você acredita em extraterrestres? Bom É aquela história, né? Eu não creio em brujas Pero que lasai Lasai Então Eu nunca vi Mas Se tem Eu não sei, né? Por que não? Pode ser, né? E pode ser que eles estão aqui A gente nem sabe Também, né? Adelaide Schmitz da Silva Oi, Chico Minha religião é igual a sua Deus no coração Isso aí Deus no coração E na ação, né? É isso aí Maria Nilce Veloso Chico, quando você vem a Nova Friburgo Pegar um fiozinho de 5 graus Uhul Você sabe que Nova Friburgo Foi a cidade que chegaram meus antepassados Da família Lacaz Eles chegaram com a família de D. João VI, né? Lá pra 1808, mais ou menos Eles chegaram com a família real fugida de Portugal Acho que eles estavam fugindo de Napoleão Dos ingleses Agora eu não sei mais Mas o meu Não sei quanto avô E tetra avô Ele era Acho que era Capinteiro Marcineiro Alguma coisa assim E eles foram Pra região de Nova Friburgo Lá no Rio de Janeiro E eu Nunca fui Pra Nova Friburgo Ver meus antepassados Tem um primo meu Que tá fazendo árvore genealógica Ele remontou até lá na Suíça, né? Acho que é por isso que chama Nova Friburgo E a minha família tem origem de lá Mas eu não conheço Não conheço FG Economiza o seu conteúdo, Chico Inclusive reservei o último vídeo de Tecnácia Pra ver hoje mais tarde Com uma comida bem gostosa Pode crer Quando a gente gosta de alguma coisa A gente não quer que acabe, né? É isso aí Ai, ai Cristina Silva Silva Se tem Deus no coração, tem tudo É isso aí, gente Então Eu acho que eu vou deixar vocês Nesse momento Com essa frase Se tem Deus no coração, tem tudo Eu agradeço A cada um de vocês Que assiste o nosso canal Que dá força pro nosso canal Eu mando Um beijo no coração De cada um de vocês Vocês são muito importantes Pra minha vida Vocês Na verdade São a razão de ser Desse canal, gente Obrigado Até a próxima Nossa, tem que Aqui que acaba Tchau 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 Tchau